Negras tormentas agitam os ares, nuvens escuras não nos deixam ver, e ainda que nos esparem a dor e a morte, contra o inimigo nos chama o tempo... Eis o que, no mês de março, quando o império ainda estava florescente, escrevi um de meus mais íntimos amigos. O que ele dizia dos senadores e dos juízes era igualmente aplicável a toda gente oficial e oficiosa, aos funcionários militares e civis, municipais e departamentais, a todos os eleitores devotados, assim como a todos os deputados bunapartistas. O bando de fascínoras, no início não muito numeroso, mas aumentando a cada ano, atraindo a seu seio, através do lucro, todos os elementos pervertidos e pobres, depois mantendo-os ali por solidariedade da infame e do crime, acabou por cobrir toda a França, abraçando-a com seus anéis como um réptil imenso. Eis o que se chama de partido bunapartista. Se houve alguma vez um partido criminoso e fatal à França, foi este. Não somente ele violou sua liberdade, degradou seu caráter, corrompeu sua consciência, avitou sua inteligência, desonrou seu nome. Ele destruiu, por uma pilhagem desenfreada, exercida durante 18 anos seguidos, sua fortuna e suas forças, depois entregou-a desorganizada, desarmada, à conquista dos prussianos. Hoje ainda, quando poderíamos pensar que estivesse despedaçado de remorso, morto de vergonha, aniquilado sob o peso de sua infâmia, esmagado pelo desprezo universal, depois de alguns dias de inação aparente de silêncio, ele levanta a cabeça, ousa falar de novo, e conspira abertamente contra a França, em favor do infame bunaparte, atualmente aliado e protegido dos prussianos. Este silêncio e esta inação de curta duração foram causadas não pelo arrependimento, mas unicamente pelo medo atroz que lhe causou a primeira explosão da indignação popular. Nos primeiros dias de setembro, os bunapartistas acreditaram numa revolução, e, sabendo muito bem que não havia punição que eles não merecessem, fugiram e esconderam-se como covardes, tremendo frente à justa ira do povo. Sabiam que a revolução não gosta de discursos vazios, e que, uma vez que a cordeia age, nunca é sem vigor. Os bunapartistas se acharam, pois, politicamente aniquilados, e durante os primeiros dias que seguiram a proclamação da república, só pensaram em pôr num lugar seguro suas riquezas acumuladas através do roubo e as suas queridas pessoas. Ficaram muito surpresos em ver que podiam efetuar as duas coisas sem a menor dificuldade e sem o menor perigo. Como em fevereiro e março de 1848, os doutrinários burgueses e os advogados que se encontram, hoje, às cabeças do governo provisório da república, em vez de tomar medidas de salvação, fizeram discursos vazios. Ignorantes da prática revolucionária e da situação real da França, assim como seus predecessores, tendo como eles o horror da revolução, os senhores Gambete e Cia. Quiseram surpreender todo o mundo através de uma generosidade cavalheiresca, e que foi não somente intempestiva, mas criminosa, que constituiu uma verdadeira traição à França, já que devolveu a confiança e as armas ao seu inimigo mais perigoso, ao bando dos bunapartistas. Animado por este desejos, por esta fraseologia oca, o governo da defesa nacional tomou, pois, todas as medidas necessárias, e, desta vez, até as mais enérgicas, para que os senhores bandidos, saqueadores e ladrões bunapartistas pudessem tranquilamente deixar Paris e a França, levando consigo toda a sua respectiva fortuna mobilizável, e deixando sob sua proteção muito especial suas casas e suas terras, que não puderam levar consigo. Ele levou sua solicitude assombrosa por este bando de assassinos da França ao ponto de arriscar toda a sua popularidade, ao protegê-los contra a muito legítima indignação e a desconfiança populares. Particularmente, em muitas cidades do interior, o povo, que não compreende nada desta exibição ridícula de uma generosidade tão mal posicionada, e que, quando se levanta para agir, sempre vai direto ao seu objetivo, tinha preso alguns altos funcionários do império que se tinham distinguido especialmente pela infâmia e pela crueldade de seus atos, tanto oficiais quanto privados. Mal o governo da defesa nacional, e principalmente o senhor Gambetta, enquanto ministro do interior, tomou conhecimento disto que, prevalecendo-se deste poder ditatorial que ele acredita ter recebido do povo de Paris, que, por uma contradição singular, ele acredita que deve empregar apenas contra o povo das províncias, e não em suas relações diplomáticas com o invasor estrangeiro, apressou-se em ordenar, da maneira mais altiva e mais peremptória, que se pusesse novamente estes molandros em plena liberdade. Você se lembra, sem dúvida, caro amigo, das cenas que se passaram na segunda metade de setembro, em Lyon, na sequência da libertação do antigo prefeito, do procurador-geral e dos policiais do império. Esta medida, ordenada diretamente pelo senhor André Hux, procurador da República, assistido pelo Conselho Municipal, revoltou o povo de Lyon, e ainda por cima, nesta mesma hora encontravam-se, nos fortes desta cidade, muitos soldados aprisionados, postos na cadeia, pelo único crime de ter manifestado altamente sua simpatia pela República, cuja libertação o povo reclamava, havia vários dias, em vão. Voltarei a falar deste incidente, que foi a primeira manifestação da cisão que devia, necessariamente, se produzir entre o povo de Lyon e as autoridades republicanas, tanto municipais, eletivas, quanto as nomeadas pelo Governo da Defesa Nacional. Vou me limitar agora, caro amigo, a mostrar-lhe a contradição no mínimo estranha, que existe entre a indulgência extrema, excessiva, digo mais, imperdoável, deste governo, pelas pessoas que arruinaram, desonraram e traíram o país e que continuam a traí-lo ainda hoje, e a severidade draconiana de que usam com os republicanos, mais republicanos e infinitamente mais revolucionários que ele. Parece que o poder ditatorial foi lhe dado não pela revolução, mas pela reação, para servir contra a revolução, é apenas para continuar o teatro do império que ele se dá o nome de governo republicano. Parece que só libertou e tirou das prisões os servidores mais zelosos e mais comprometidos de Napoleão e Iam para dar espaço aos republicanos. Você foi testemunha, e também, em parte, vítima da prece e da brutalidade com que os perseguiram, acossaram, prenderam e aprisionaram. Não se contentaram com esta perseguição oficial ilegal. Recorreram à mais infame calúnia. Ousaram dizer que estes homens, que em meio a mentira oficial que sobreviveu ao império e que continua a arruinar as últimas esperanças da França, ousaram dizer a verdade, toda a verdade ao povo, eram agentes pagos pelos prussianos. Eles libertam aqui os prussianos do interior, notórios, confirmados, os bunapartistas, pois quem pode pôr em dúvida, agora, a aliança ostensiva de Bismarck com os partidários de Napoleão III. Eles mesmos cuidam dos interesses da invasão estrangeira. Em nome de não sei que legalidade ridícula e de uma direção governamental que só existe em seus discursos e no papel, paralisam, em todo lugar, o movimento popular, o levante, o armamento e a organização espontânea das comunidades, que, nas circunstâncias terríveis em que se encontra o país, são as, únicas que podem salvar a França. E, desta forma, eles, os defensores nacionais, entregam-na infalivelmente aos prussianos. E, não contentes de prender os homens francamente revolucionários, pelo único crime de ter ousado denunciar sua incapacidade, sua impotência e sua má fé, e de ter mostrado os únicos meios de salvação para a França, permitem-se ainda xingá-los com o nome sujo de prussianos. A. Como Proudhon tinha razão quando dizia, permita-lhe citar toda esta passagem, que é bonita e verdadeira demais para que se elimine uma só palavra dela. A. Ninguém é traído senão pelos seus. Em 1848, assim como em 1783, a Revolução teve como retentores os mesmos que a representavam. Nosso republicanismo é, assim como o velho jacobinismo, apenas um humor burguês, sem princípio e sem plano, que quer e não quer, que sempre ralha, suspeita, e ainda assim enganado, que, fora de seu bando, só vê, em todo lugar, rebeldes anarquistas, que, besbilhotando os arquivos da polícia, só sabe descobrir as fraquezas, verdadeiras ou falsas, dos patriotas, que proíbe o culto de Châtel e põe o arcebispo de Paris para cantar missas, que, em todas as questões, esquiva a palavra própria, por medo de se comprometer, reserva-se sobre o tudo, nunca decide nada, desconfia das razões claras e das posições precisas. Não se vê aí, mais uma vez, Robespierre, o falador sem iniciativa, achando que Danton tem virilidade demais, censurando as ousadias generosas das quais se sente incapaz, abstendo-se no dia 10 de agosto, como o Sr. Gambé peicia. Até o dia 4 de setembro, não aprovando nem desaprovando os massacres de setembro, como estes mesmos cidadãos em relação à proclamação da República pelo povo de Paris, votando a Constituição de 93 e seu adiamento para quando houver a paz, difamando a festa da razão e fazendo-a do Ser Supremo, perseguindo Carrière e apoiando Folkier-Tinville, fazendo as pazes com Camille Desmoulins de manhã e mandando prendi-la de noite, propondo a abolição da pena de morte e redigindo a Lei de 22 de Praerial, ultrapassando um a um seis, Mirabeal, Barnave, Petion, Danton, Marat, Ebert, e depois mandando guilhotinar e proscrever, um após o outro, Ebert, Danton, Petion, Barnave, o primeiro como anarquista, o segundo como indulgente, o terceiro como federalista, o quarto como constitucional, tendo estima apenas pela burguesia governamental e pelo clero refratário, jogando a revolução ao descrédito, às vezes em relação ao juramento eclesiástico, às vezes por ocasião das apólices, poupando apenas aqueles aos quais o silêncio ou o suicídio garantem um refúgio, e sucumbindo enfim no dia em que, teve seus agentes paralisantes. Ah, sim, o que distingue todos estes republicanos burgueses, verdadeiros discípulos de Robespierre, é o seu amor pela autoridade incondicional do Estado e o ódio pela revolução. Este ódio e este amor, eles os têm em comum com os monarquistas de todas as cores, talvez de até com os bunapartistas, e é esta identidade de sentimentos, esta conivência instintiva e secreta, que os torna, precisamente, tão indulgentes e tão singularmente generosos para com os servidores mais criminosos de Napoleão e Iui. Eles reconhecem que, entre os homens de Estado do Império, há bastantes criminosos, e que todos fizeram um mal enorme e quase irreparável à França. Mas, no final, foram homens de Estado, estes delegados de polícia, estes espiões patenteados e condecorados, que delataram constantemente as perseguições imperiais tudo o que restava de honesto na França. Os policiais mesmos, estes espancadores privilegiados do público, não eram, no fim das contas, servidores do Estado. E entre homens de Estado, deve-se deferência mútua, pois os republicanos oficiais e burgueses são homens de Estado antes de tudo, e ficariam muito chateados com quem se permitir duvidar disto. Leia todos os discursos deles, aqueles do Sr. Gambetta, principalmente. Você vai encontrar em cada palavra esta preocupação constante do Estado, esta pretensão ridícula e ingênua de colocar-se como um homem de Estado. Nunca se deve perder de vista, pois isto explica tudo, tanto sua indulgência pelos bandidos do Império quanto sua severidade contra os republicanos revolucionários. Monarquista ou republicano, um homem de Estado tem que ter horror da revolução e dos revolucionários, não tem jeito, pois a revolução é a derrubada do Estado, os revolucionários são os destruidores da ordem burguesa, da ordem pública. Você acha que estou exagerando? Vou prová-lo através de fatos. Estes mesmos republicanos burgueses que, em fevereiro e em março de 1848, tinham aplaudido a generosidade do governo provisório que tinha protegido a fuga de Luiz Felipe e de todos os ministros, e que, depois de ter abolido a pena de morte por causa política, tinha tomado a resolução magnânima de não perseguir nenhum funcionário público por delitos cometidos no regime anterior. Estes mesmos republicanos burgueses, inclusive o senhor Jules Favre, sem dúvida, um dos representantes mais fanáticos, como se sabe, da reação burguesa de 1848, tanto na constituinte, como na Assembleia Legislativa, e hoje membro do governo da Defesa Nacional e representante da França Republicana no exterior. Estes mesmos republicanos burgueses, o que disseram, decretaram e fizeram em junho? Foram mansos com as massas operárias, levadas à insurreição pela fome. O senhor Louis Blanc, que também é um homem de Estado, mas um homem de Estado socialista, vai lhe responder. Quinze mil cidadãos foram presos depois dos acontecimentos de junho, e quatro mil trezentos e quarenta e oito, condenados à deportação sem julgamento, por medida de segurança geral. Durante dois anos, pediram juízes, levaram-lhes comissões de clemência, e as solturas foram tão arbitrárias quanto os seus aprisionamentos. Alguém acreditaria que um homem que se encontrou aqui tenha pronunciado frente a uma assembleia, em pleno século XIX, as seguintes palavras. Seria impossível encaminhar para julgamentos transportados de Belle e Isle, contra muitos deles, não há provas materiais? E como, segundo a afirmação deste homem, que era Baroshi, o Baroshi do Império, e, em 1848, cúmplice de Jules Favre e de mais de um outro republicano, no crime cometido em junho contra os operários, não havia provas materiais que antecipassem a certeza de que o julgamento resultasse numa condenação, condenou-se 468 proscritos dos pontões, sem os julgar, a serem transportados para Argélia. Entre eles estava Lagarde, ex-presidente dos delegados do Luxemburgo, Ele escreveu, de Brecht, para os operários de Paris, a admirável e pungente carta a seguir. Irmãos, aquele que, em consequência dos acontecimentos de fevereiro de 1848, foi chamado a honra insigne a marchar à frente de vocês. Aquele que, há dezenove meses, sofre, em silêncio, longe de sua numerosa família, as torturas do mais monstruoso cativeiro. Aquele, enfim, que acaba de ser condenado, sem julgamento, a dez anos de trabalhos forçados na terra estrangeira, e isto, em virtude de uma lei retroativa, de uma lei concebida, votada e promulgada sob a inspiração do ádio e do medo, por republicanos burgueses. Aquele, pois, não quis deixar o chão da pátria mãe sem conhecer os motivos sobre os quais um ministro audacioso, ousou arquitetar a mais terrível das proscrições. Em consequência, dirigiu-se ao comandante do pontão Laguerriere, o qual lhe deu a comunicação do seguinte, textualmente extraído das notas anexas ao seu dossiê, Lagarde, delegado do Luxemburgo, homem de uma probidade incontestável, homem muito pacífico, instruído, geralmente apreciado, e, por isto mesmo, muito perigoso para a propaganda. Entrego somente este fato à apreciação de meus concidadãos, convencido de que sua consciência saberá julgar bem quem, os carrascos ou a vítima, merece mais sua compaixão. Quanto a vocês, irmãos, permitam-me dizer-lhes, vou embora, mas não estou vencido, saibam bem disto. Vou embora, mas não lhes digo adeus. Não, irmãos, não lhes digo adeus. Acredito no bom senso do povo. Tenho fé na santidade da causa a qual dediquei todas as minhas faculdades intelectuais. Tenho fé na República, porque ela é imperecível como o mundo. É por isto que lhes digo até breve, e, acima de tudo, união e clemência. Viva a República! No Ancorador de Breast, Pontão Laguerriere Lagarde, ex-presidente dos delegados do Luxemburgo. O que pode ser mais eloquente que estes fatos? E não tivemos mil vezes razão em dizer e repetir que a reação burguesa de julho, cruel, sangrenta, horrível, cínica, desavergonhada, foi a verdadeira mãe do golpe de Estado de dezembro. O princípio sendo o mesmo, a crueldade imperial foi apenas uma imitação da crueldade burguesa, ultrapassando-a somente no número de vítimas deportadas e assassinadas. Quanto aos assassinados, nem é certo ainda, pois o Massacre de Junho, as execuções sumárias executadas pelas guardas nacionais burguesas em cima de operários dispersos, sem nenhum julgamento prévio, e não no próprio dia, mas no dia seguinte à vitória, foram horríveis. Quanto ao número de deportados, a diferença é notável. Os republicanos burgueses tinham aprisionado 15 mil e transportado 4 mil 348 operários. Os bandidos de dezembro prenderam, por sua vez, cerca de 26 mil cidadãos e transportaram, mais ou menos, a metade, 13 mil cidadãos, mais ou menos. Evidentemente, de 1848 a 1852, houve progresso, mas somente na quantidade, não na qualidade. Quanto à qualidade, ou seja, ao princípio, deve-se reconhecer que os bandidos de Napoleão III foram muito mais desculpáveis que os republicanos burgueses de 1848. Eram bandidos, sicários de um déspota. Assim, ao assassinarem republicanos devotados, faziam seu trabalho. E pode-se até dizer que, deportando a metade de seus prisioneiros, não assassinando todos de uma vez só, fizeram, de certa forma, um ato de generosidade. enquanto que os republicanos burgueses, deportando-se em nenhum julgamento, por medida de segurança geral, 4.348 cidadãos, pisaram nos pés de sua própria consciência, cuspiram na cara de seu próprio princípio, e, preparando, legitimando o golpe de Estado de dezembro, assassinaram a República. Sim, digo isto abertamente, aos meus olhos e para a minha consciência, os Morne, os Baroche, os Persigne, os Fleury, os Pietre e todos os seus companheiros da sangrenta orgia imperial, são muito menos culpáveis que o senhor Jules Favre, hoje membro do governo da defesa nacional, menos culpáveis que todos os outros republicanos burgueses que, na Assembleia Constituinte e na Assembleia Legislativa, de 1848 a dezembro de 1851, votaram com ele. Não seria também o sentimento desta culpa e desta solidariedade criminosa com os bonapartistas que os faz, hoje, tão indulgentes e tão generosos com estes últimos. Há outro fato digno de observação e de meditação. Exceto Proudhon e Louis Blanc, quase todos os historiadores da Revolução de 1848 e do golpe de Estado de dezembro, assim como os maiores escritores do radicalismo burguês, os Vitor Hugo, os Kinect, etc., falaram muito do crime dos criminosos de dezembro, mas tiveram a bondade de se deter no crime sobre os criminosos de junho. Entretanto, é tão evidente que dezembro não foi outra coisa, a não ser a consequência fatal e a repetição, em versão maior, de junho. Por que este silêncio sobre junho? Será por que os criminosos de junho eram republicanos burgueses, dos quais os escritores acima citados foram, moralmente, mais ou menos cúmplices? Cúmplices de seu princípio e necessariamente, pois, cúmplices diretos de suas ações. Esta razão é provável. Mas há outra ainda, que é certa. O crime de junho só golpeou operários, socialistas revolucionários, consequentemente, estranhos à classe, inimigos naturais do princípio que representam todos estes escritores honráveis. Enquanto o crime de dezembro atingiu e deportou milhares de republicanos burgueses, seus irmãos do ponto de vista social, seus correligionários do ponto de vista político. E, além disto, eles mesmos foram, mais ou menos, as vítimas. Daí sua extrema sensibilidade por dezembro e sua indiferença por junho. Regra geral. Um burguês, por mais que seja um republicano vermelho, ficará muito mais vivamente afetado, emocionado e magoado por uma desventura da qual outro burguês seja vítima, mesmo que este burguês seja um imperialista enraivecido, que pela desgraça de um operário, de um homem do povo. Nesta diferença há sem dúvida uma grande injustiça, mas esta injustiça não é premeditada, é instintiva. Provém do fato que as condições e os hábitos da vida, que exercem sobre os homens uma influência sempre mais potente que suas ideias e suas convicções políticas, estas condições e estes hábitos, esta maneira especial de existir, de desenvolver-se, de pensar e de agir, todas estas relações sociais tão múltiplas e, ao mesmo tempo, tão regularmente convergentes em direção ao mesmo objetivo, que constituem a vida burguesa, o mundo burguês, estabelecem entre os homens que pertencem a este mundo, por maior que seja a diferença de suas opiniões políticas, uma solidariedade infinitamente mais real, mais profunda, mais potente, e, acima de tudo, mais sincera, que aquela que possa se estabelecer entre os burgueses e os operários, em consequência de uma afinidade maior ou menor de convicções e ideias. A vida domina o pensamento e determina a vontade. Eis uma verdade que não se deve nunca perder de vista, quando se quer compreender alguma coisa dos fenômenos políticos e sociais. Se quisermos, pois, estabelecer entre os homens uma sincera e completa afinidade de pensamento e de vontade, é preciso fundá-la sobre as próprias condições da vida, sobre a comunidade dos interesses. E, como há, pelas próprias condições de sua respectiva existência, entre o mundo burguês e o mundo operário, um abismo, um sendo o mundo explorador, o outro o mundo explorado e vítima, concluo que, se um homem, nascido e criado no meio burguês, quer se tornar, sinceramente sem discursos vazios, amigo e irmão dos operários, deve renunciar a todas as condições de sua existência passada, a todos os hábitos burgueses, romper todas as suas relações de sentimento, de vaidade e de espírito com o mundo burguês, e, virando as costas a este mundo, tornando-se inimigo dele e declarando-lhe uma guerra irreconciliável, jogar-se inteiramente, sem restrição nem reserva, no mundo operário. Se não encontrarem-se uma paixão de justiça suficiente para inspirar-lhe esta resolução e esta coragem, que não engane a si mesmo, e que não engane os operários, nunca vai se tornar amigo deles. Seus pensamentos abstratos, seus sonhos de justiça, bem poderão levá-lo, nos momentos de reflexão, de teoria e de calma, enquanto nada se mexe no exterior, para o lado do mundo explorado. Mas, que venha um momento de grande crise social, quando estes dois mundos irreconciliavelmente opostos se encontram numa luta suprema, e todas as amarras de sua vida vão jogá-lo, de maneira inevitável, de volta para o mundo explorador. É o que aconteceu anteriormente a muitos de nossos amigos citados, e é o que sempre vai acontecer com todos os republicanos e socialistas burgueses. Os ódios sociais, assim como os ódios religiosos, são muito mais intensos, mais profundos que os ódios políticos. Eis a explicação da indulgência de seus democratas burgueses pelos bunapartistas, e de sua severidade excessiva contra os revolucionários socialistas. Eles detestam muito menos os primeiros que os últimos, o que tem como consequência necessária sua união com os bunapartistas numa comum reação. Os bunapartistas, de início excessivamente amedrontados, perceberam logo o que tinham, no governo da defesa nacional e em todo este mundo, quase republicano e oficial novo, improvisado por este governo, aliados poderosos. Devem ter ficado muito surpreendidos e contentes, eles que, carecendo de outras qualidades, têm, pelo menos, a de serem homens realmente práticos, e de querer os meios que conduzem a sua meta, de ver que este governo, não contente de respeitar suas pessoas e deixá-las gozar, em plena liberdade, do fruto de sua rapina, tinha conservado toda a administração militar, jurídica e civil, da Nova República, os velhos funcionários do Império, contentando-se somente de substituir os prefeitos e subprefeitos, os procuradores gerais e os procuradores da República, mas deixando todos os escritórios das prefeituras, assim como os próprios ministérios, cheios de bonapartistas, e a imensa maioria das comunidades da França, sob o julgo corruptor das municipalidades, nomeadas pelo governo de Napoleão, destas mesmas municipalidades, que fizeram o último plebiscito e que, no Ministério Palical, e sob a direção jesuítica de Chevreal, fizeram, no campo, uma propaganda tão atrosa em favor do infame. Devem ter rido muito desta besteira realmente inconcebível, da parte dos homens de espírito, que compõem o governo provisório atual, de terem sido capazes de esperar que, a partir do momento em que eles, os republicanos, se colocaram como cabeças do poder, toda esta administração bonapartista iria tornar-se republicana também. Os bonapartistas agiram bem diferentemente em dezembro. O último cuidado foi quebrar e expulsar até o menor funcionário que não quis se corromper, expulsar toda a administração republicana, e colocar em todas as funções, das mais altas às mais inferiores, criaturas do bando bonapartista. Quanto aos republicanos e aos revolucionários, deportaram e aprisionaram os últimos, e expulsaram da França os primeiros, só deixando no interior do país os mais inofensivos, os menos resolvidos, os menos convencidos, os mais burros, ou então aqueles que, de uma maneira ou de outra, tinham consentido em se vender. Foi assim que conseguiram apropriar-se do país e maltratá-lo, sem nenhuma resistência de sua parte, durante mais de vinte anos. Já que, como já observei, o bonapartismo data de junho e não de dezembro, e que o Sr. Jules Favre e seus amigos, republicanos burgueses das Assembleias Constituinte e Legislativa, foram seus verdadeiros fundadores. É preciso ser justo com todo mundo, até com os bonapartistas. São uns tratantes, é verdade, mas tratantes muito práticos. Tiveram, repito mais uma vez, o conhecimento e a vontade dos meios que conduziam a sua meta, e quanto a isto se mostraram infinitamente superiores aos republicanos, que fingem governar a França hoje. Nesta mesma hora, depois de sua derrota, eles se mostraram superiores e muito mais poderosos que todos estes republicanos oficiais que tomaram os seus lugares. Não são os republicanos, são eles que governam a França ainda hoje. Tranquilizados pela generosidade do governo da defesa nacional, consolados ao ver reinar em toda parte, no lugar desta revolução que temem, a reação governamental, encontrando em todas as partes da administração da República seus velhos amigos, seus cúmplices, irrevogavelmente presos a eles por esta solidariedade da infame e do crime, da qual já falei e a qual voltarei ainda mais tarde, e conservando em suas mãos um instrumento terrível, toda esta imensa riqueza que eles acumularam durante vinte anos de horrível pilhagem, os bunapartistas, decididamente, levantaram a cabeça. Sua ação oculta e potente, mil vezes mais poderosa que aquela do rei de Vetote coletivo que governa em Tours, é sentida em todas as partes. Seus jornais, La Patrie, Le Constitutionnel, Le Pays, Le Peuple do Sr. Duvernois, La Liberté do Sr. Emile de Girardin e ainda muitos outros, continuam a aparecer. Eles traem o governo da República e falam abertamente, sem temor nem vergonha, como se não tivessem sido os traidores assalariados, os corruptores, os vendedores, os coveiros da França. O Sr. Emile de Girardin, que tinha ficado rouco durante os primeiros dias de setembro, recuperou sua voz, seu cinismo e sua incomparável deslealdade. Assim como em 1848, propôs generosamente ao governo da República uma ideia por dia. Nada o perturba, nada o surpreende. A partir do momento que está entendido que não vão tocar nem em sua pessoa, nem no seu bolso, ele está tranquilo e sente-se novamente o mestre de sua área. Apenas estabeleçam a República, escreve ele, e verão as mais belas reformas políticas, econômicas, filosóficas que eu vou propor para vocês. Os jornais do Império refazem abertamente a reação em proveito do Império. Os órgãos do jesuitismo voltam a falar dos benefícios da religião. A intriga bonapartista não se limita a esta propaganda através da imprensa. Tornou-se todo poderosa no campo e nas cidades também. No campo, apoiada por uma multidão de grandes e de médios proprietários bonapartistas, pelos senhores padres e por todas estas antigas municipalidades, conservadas e protegidas com carinho pelo governo da República, ela prega mais apaixonadamente do que nunca o ódio pela República e o amor pelo Império. Ela desvia os camponeses de qualquer participação na defesa nacional e lhes aconselha, ao contrário, a acolher bem os prussianos, estes novos aliados do Imperador. Nas cidades, apoiados pelos escritórios das prefeituras e das subprefeituras, se não pelos próprios prefeitos e subprefeitos, pelos juízes do Império, se não pelos advogados gerais e pelos procuradores da República, pelos generais e quase todos os oficiais superiores do Exército, se não pelos soldados que são patriotas, mas que estão aprisionados pela velha disciplina, apoiados também pela maioria das municipalidades, pela imensa maioria dos grandes e pequenos comerciantes, industriais, proprietários, logistas, apoiados até por esta multidão de republicanos burgueses, moderados, tímidos, antirrevolucionários, apesar de tudo, que, só encontrando energia se for contra o povo, trabalham pelo bonapartismo sem saber e sem querer. Apoiados por todos estes elementos da reação inconsciente e consciente, os bonapartistas paralisam tudo o que é movimento, ação espontânea e organização das forças populares, e, através disto, entregam incontestavelmente as cidades, assim como o campo, aos prussianos e, através dos prussianos, ao chefe de seu bando, ao imperador. Enfim, eu diria, eles entregam aos prussianos as fortalezas e os exércitos da França, prova, as capitulações infames de Sedan, de Estrasburgo, de Rouen. Eles estão matando a França. O governo da defesa nacional deveria e poderia aturar isto? Parece-me que, para esta pergunta, só pode existir uma resposta. Não, mil vezes não. Seu primeiro, seu maior dever, do ponto de vista da salvação da França, é extirpar pela raiz a conspiração e a ação moléfica dos bonapartistas. Mas como extirpá-la? Havia um único meio. Era prendi-los e aprisioná-los, primeiro, todos, em massa, em Paris e no interior, começando pela Imperatriz Eugênia e sua corte, todos os altos funcionários militares e civis, senadores, conselheiros de Estado, deputados bonapartistas, generais, prefeitos regionais, subprefeitos, prefeitos municipais, juízes de paz, todo o corpo administrativo e judiciário, sem esquecer da polícia, todos os proprietários notoriamente devotados ao império, tudo o que constitui, numa palavra, o bando bonapartista. Esta prisão em massa era possível? Nada era mais fácil. O governo da Defesa Nacional e seus delegados nas províncias precisavam apenas fazer um sinal, cuidando em recomendar às populações que não maltratassem ninguém, e podia-se ter certeza que, em poucos dias, sem muita violência e sem nenhuma efusão de sangue, a imensa maioria dos bonapartistas, principalmente os homens ricos, influentes e notáveis deste partido, por toda a superfície da França, teriam sido presos e encarcerados. As populações dos departamentos não tinham prendido vários, no seu próprio movimento, na primeira metade de setembro, e, repare bem, sem fazer mal nenhum, da maneira mais educada e mais humana no mundo. A crueldade e a brutalidade não estão mais nos costumes do povo francês, principalmente, não estão mais nos costumes do proletariado das cidades da França. Se sobram alguns vestígios, deve-se procurá-los, em parte, nos camponeses, mas principalmente na classe tão estúpida quanto numerosa dos lojistas. Ah! Esses aí são realmente ferozes. Provaram isto em junho de 1848, e muitos fatos provam que não mudaram de natureza hoje. O que torna, acima de tudo, tão feroz o lojista, e, ao lado de sua estupidez desesperadora, sua covardia, é o medo, e sua insaciável ganância. Ele se vinga pelo medo que o fizeram passar e pelos riscos que fizeram sua bolsa correr, bolsa que, ao lado de sua grande vaidade, constitui, como é sabido, a parte mais sensível de seu ser. Ele só se vinga quando pode fazê-lo sem o menor perigo para si próprio. Ah! Mas aí é sem piedade. Quem conhece os operários da França sabe que, se os verdadeiros sentimentos humanos, tão fortemente diminuídos, e, principalmente, falseados de maneira tão considerável em nossos tempos, pela hipocrisia oficial e pela piaguice burguesa, se conservaram em algum lugar, é entre eles, é a única classe da sociedade, hoje, da qual se possa dizer que é realmente generosa, generosa demais, às vezes, e esquecida demais dos crimes atrozes e das odiosas traições de que foi vítima tantas vezes. Ela é incapaz de crueldade. Mas há nela, ao mesmo tempo, um instinto correto que a faz ir direto ao assunto, um bom senso que lhe diz que, quando se quer acabar com os maus feitos, deve-se, primeiro, parar e paralisar os malfeitores. A França estava, evidentemente, sendo traída. Era preciso impedir os traidores de traí-la ainda mais. É por isto que, em quase todas as cidades da França, o primeiro movimento dos operários foi prender e encarcerar os bunapartistas. O governo da Defesa Nacional mandou soltá-los em todo lugar. Quem estava errado, os operários ou o governo? Sem dúvida, o último. Não somente estava errado. Cometeu um crime ou soltá-los? E por que não mandou soltar ao mesmo tempo todos os assassinos, os ladrões, os criminosos de todo tipo, que estão detidos nas prisões da França? Que diferença há entre eles e os bunapartistas? Não vejo nenhuma, e, se existir, será totalmente em favor dos criminosos comuns em relação aos bunapartistas. Os primeiros roubaram, atacaram, maltrataram indivíduos. Uma parte dos últimos cometeu literalmente os mesmos crimes, e todos juntos pilharam, violaram, desonraram, assassinaram, traíram e venderam à França, um povo inteiro. Qual é o crime maior? Sem dúvida, o dos bunapartistas. Teria o governo da defesa nacional feito mais mal para a França se tivesse soltado todos os criminosos detidos nas prisões e os condenados a trabalhos forçados, do que lhe fez ao respeitar e ao mandar respeitar a liberdade e a propriedade dos bunapartistas, deixando-os consumir livremente a ruína da França? Não, mil vezes não. Os trabalhadores forçados, se libertados, matariam algumas dezenas, digamos que algumas centenas, ou até alguns milhares de indivíduos. Os prussianos matam muito mais todo dia. Além disso, os primeiros seriam rapidamente detidos e encarcerados novamente pelo próprio povo. Os bunapartistas matam o povo, e, por pouco tempo que puderem fazer o que quiserem, é o povo inteiro, é a França que eles vão por na prisão. Mas como deter e manter na prisão tantas pessoas sem julgamento? Ah! Não seja por isto. Por pouco que se encontre, na França, um número suficiente de juízes íntegros, e por pouco que estes se deem o trabalho de investigar os atos passados dos servidores de Napoleão, encontrarão, sem dúvida, razão para condenar três quartos destes aos trabalhos forçados, e muitos até a morte, aplicando-lhe simplesmente sem nenhuma severidade excessiva, o Código Penal. Aliás, não foram os bunapartistas que deram o exemplo. Não detiveram e encarceraram mais de 26 mil, e não transportaram, para Argélia e para Caenna, mais de 13 mil cidadãos patriotas, durante e depois do golpe de dezembro. Dirão que a eles era permitido agir assim porque eram bunapartistas, ou seja, gente sem fé, sem princípio, bandidos. Mas os republicanos, que lutam em nome do direito, e que querem fazer triunfar o princípio da justiça, não devem, não podem transgredir as condições fundamentais e primeiras destes. Citarei, pois, um exemplo. Em 1848, após a sua vitória de junho, senhores republicanos burgueses, que se mostram tão escrupulosos agora nesta questão de justiça, porque se trata de aplicá-la hoje aos bunapartistas, quer dizer, a homens que, por seu nascimento, sua educação, seus hábitos, sua posição na sociedade e por sua maneira de encarar a questão social, a questão da emancipação do proletariado, pertencem à sua classe, são seus irmãos. Após este triunfo conquistado por vocês, em junho, contra os operários de Paris, a Assembleia Nacional, da qual o senhor era, senhor Jules Favre, da qual o senhor era, senhor Crémio X, e no seio da qual, pelo menos o senhor, Jules Favre, era, neste momento, com o senhor Pascal Duprat, seu colega, um dos órgãos mais eloquentes da reação furiosa. Esta Assembleia de Republicanos Burgueses não suportou que, durante três dias seguidos, a burguesia furiosa fuzilasse, sem nenhum julgamento, centenas, para não dizer milhares de operários desarmados. E, imediatamente depois, não mandou jogar para dentro dos pontões quinze mil operários, sem nenhum julgamento, por simples medida de segurança pública. E depois destes terem lavcado durante meses, pedindo em vão esta justiça em nome da qual os senhores discursam tanto agora, na esperança destes discursos poderem mascarar sua conivência com a reação, esta mesma Assembleia de Republicanos Burgueses, tendo aos senhores, sempre, como cabeças, senhor Jules Favre, não mandou condenar quatro mil trezentos e quarenta e oito a deportação, novamente sem julgamento e ainda por medida de segurança geral. Ora vamos, vocês todos são uns hipócritas odiosos. Como é que o senhor Jules Favre não encontrou em si mesmo e não achou por bem empregar, contra os bunapartistas, um pouco desta altiva energia, um pouco desta ferocidade implacável, que manifestou tão amplamente em junho de mil oitocentos e quarenta e oito, quando se tratava de bater em operários socialistas? Ou será que ele pensa que os operários, que reclamam seu direito à vida, às condições de uma existência humana, que pedem, de armas em punho, a justiça igual para todos, são mais culpados que os bunapartistas que assassinam a França? Pois é isto mesmo. Tal é, incontestavelmente, não o pensamento explícito, sem dúvida, um pensamento tal não ousaria admitir-se a si mesmo, mas o instinto profundamente burguês que inspira todos os decretos do governo da defesa nacional, assim como os atos da maior parte de seus delegados provinciais, comissários gerais, prefeitos, subprefeitos, procuradores gerais, e procuradores da república, que, pertencentes ao tribunal ou à imprensa republicana, representam, por assim dizer, a fina flor do jovem radicalismo burguês. Ardentes patriotas, assim como na opinião historicamente constatada do Sr. Jules Favre, a revolução social constitui, para a França, um perigo ainda mais grave que a própria invasão estrangeira. Quero crer que, se não todos, pelo menos a maior parte destes dignos cidadãos sacrificariam, de bom grado, suas vidas para salvar a glória, a grandeza e a independência da França, mas tenho igual, ou até maior certeza, por outro lado, que uma maioria ainda mais considerável entre eles preferiria ver esta nobre França ficar temporariamente subjugada pelos prussianos a dever sua salvação a uma franca revolução popular, a qual demolir inevitavelmente, ao mesmo tempo, a dominação econômica e política de sua classe. Daí a indulgência revoltante deles, mas necessária para os partidários tão numerosos e, infelizmente, ainda demasiado poderosos, da traição bonapartista, e sua severidade apaixonada, suas perseguições implacáveis contra os socialistas revolucionários, representantes destas classes operárias, que são as únicas que levam a sério, hoje, a libertação do país. É evidente que não são vagos escrúpulos de justiça, e sim no medo de provocar e encorajar a revolução social que impede o governo de punir a conspiração flagrante do partido bonapartista. De outro modo, como explicar que já não o tenha feito no dia 4 de setembro? Terá podido duvidar um só instante, ele que ousou tomar para se a terrível responsabilidade da salvação da França, de seu direito e de seu dever de recorrer às medidas mais enérgicas contra os infames partidários de um regime que, não contente de ter arruinado a França, ainda se esforça, hoje, para paralisar todos os meios de defesa desta, na esperança de restabelecer o trono imperial com ajuda e sob o protetorado dos prussianos? Os membros do governo da defesa nacional detestam a revolução, vá lá! Mas for verificado, e se ficar, dia após dia, mais evidente que na situação desastrosa em que se encontra a França, só lhe resta a seguinte alternativa, ou a revolução, ou a servidão aos prussianos, que estão apenas do ponto de vista do patriotismo, estes homens, que assumiram o poder ditatorial em nome do bem da França, não serão criminosos, não serão, eles próprios, traidores de sua pátria, se, por ódio à revolução, entregarem à França, ou apenas permitirem que seja entregue aos prussianos? Vai fazer um mês que o regime imperial, derrubado pelas baionetas prussianas, caiu na lama. Um governo provisório, composto de burgueses mais ou menos radicais, tomou o lugar. O que fez para salvar a França? Esta é a verdadeira questão, a única pergunta. Quanto àquela da legitimidade do governo da defesa nacional e de seu direito, digo mais, de seu dever de aceitar o poder das mãos do povo de Paris, depois deste ter, finalmente, varrido à escória bonapartista, só pode ser feita, no dia seguinte à vergonhosa catástrofe de Sedan, pelos cúmplices de Napoleão, ou, o que quer dizer a mesma coisa, pelos inimigos da França. O senhor Emile de Girardin, naturalmente, estava neste meio. Se o momento não era tão terrível, podia-se ter rido muito ao ver o descaramento incomparável destas pessoas. Ultrapassam hoje Robert Macaíri, o chefe espiritual de sua igreja, e o próprio Napoleão, que é o chefe visível desta. Como? Mataram a república e fizeram o digno imperador subir no trono através dos meios que sabemos. Durante vinte anos seguidos, foram os instrumentos muito interessados e muito voluntários das mais cínicas violações de todos os direitos e de todas as legitimidades possíveis. Corromperam, envenenaram e desorganizaram a França sistematicamente, tornarão estúpida. Trouxeram, enfim, para esta triste vítima de sua ganância e de sua vergonhosa ambição, desgraças cuja imensidão ultrapassa tudo o que a imaginação mais pessimista podia prever. Na presença de uma catástrofe tão horrível e cujos autores principais foram eles, esmagados pelo remorso, pela vergonha, pelo terror, pelo medo de um castigo popular, mil vezes merecido, deveriam ter se escondido debaixo da terra, não é? Ou se refugiado, pelo menos, como seu mestre, sob a bandeira dos prussianos, a única capaz de cobrir, hoje, a sujeira deles. Pois não, tranquilizados pela indulgência criminosa do governo da defesa nacional, ficaram em Paris e espalharam-se por toda a França, reclamando em voz alta contra este governo que declaram ilegal e ilegítimo, em nome dos direitos do povo, em nome do sufragio universal. O cálculo deles está correto. Uma vez que a deposição de Napoleão Lille se tornou um fato irrevogavelmente consumado, não lhes resta outra forma de trazê-lo de volta para a França a não ser pelo triunfo definitivo dos prussianos. Mas, para garantir e para acelerar este triunfo, é preciso paralisar todos os esforços patrióticos e realmente revolucionários da França, destruir em sua raiz todos os meios da defesa, e, para atingir esta meta, a via mais curta, mais certa, é a convocação imediata de uma Assembleia Constituinte. Vou prová-lo. Mas, primeiro, acho útil demonstrar que os prussianos podem e devem querer o restabelecimento de Napoleão no trono da França. A posição do conde de Bismarck e de seu mestre Guilherme I, tão triunfante que é, não é nada fácil. Seu objetivo é evidente. É a unificação meio forçada e meio voluntária de todos os estados da Alemanha sob o setro real da Prússia, que sem dúvida será transformado, em breve, em setro imperial. É a constituição do mais poderoso império no coração da Europa. Não há nem cinco anos que, entre as cinco grandes potências da Europa, a Prússia era considerada como a última. Hoje ela quer e sem dúvida vai se tornar a primeira, e aí, cuidado com a independência e a liberdade da Europa. Cuidado para os pequenos estados, principalmente, quando tem a desgraça de possuir, em seu seio, populações germânicas ou antigamente germânicas, como os flamengos, por exemplo. O apetite do orgulho alemão é tão feroz quanto é enorme seu servilismo, e, apoiando-se neste patriótico apetite e neste servilismo tão alemão, o senhor conde de Bismarck, que não tem escrúpulos e que é o homem de Estado demais para poupar o sangue dos povos e para respeitar suas bolsas, sua liberdade e seus direitos, bem seria capaz de empreender, em proveito de seu mestre, a realização dos sonhos de Charles V. Já conseguiu esmagar a Áustria. Hoje ele mantém respeito a esta por causa da atitude ameaçadora de seu aliado fiel, a Rússia. Quanto ao império do Czar, desde a partilha da Polônia, e precisamente por causa desta partilha, está submisso ao reino da Prússia assim como este está submisso ao império de todas as Rússias. Não podem se fazer guerra, a não ser que emancipem as províncias polonesas que possuem, o que é tão impossível para um como para o outro, pois a posse destas províncias constitui, para cada um deles, a condição essencial de sua potência enquanto Estado. Não podendo guerrear entre si, Nolens, devem ser aliados íntimos. Basta a Polônia se mexer para que o império da Rússia e o reino da Prússia sejam obrigados a sentir aumentar sua paixão um pelo outro. Esta solidariedade forçada é o resultado fatal, muitas vezes desvantajoso, e sempre difícil, do ato de bondidagem que cometeram, todos os dois, contra esta nobre e triste Polônia, Polônia, pois não se pode imaginar que os russos, mesmo oficiais, gostem dos prussianos, nem que estes últimos adorem os russos. Ao contrário, detestam-se de maneira cordial, profundamente. Mas, como dois bandidos, presos um ao outro pela solidariedade do crime, são obrigados a andar juntos e ajudar-se mutuamente, daí o inefável carinho que une as cortes de São Petersburgo e de Berlim, e que o conde de Bismarck nunca esquece de entreter através de alguns presentes, por exemplo alguns tristes patriotas poloneses entregues, de vez em quando, aos carrascos de Varsovia ou de Vilna. No horizonte desta amizade sem nuvens, aparece já, porém, um ponto escuro, é a questão das províncias bálticas. Estas províncias, como se sabe, não são nem russas, nem alemãs, são letãs ou finlandesas, a população alemã, composta de nobres e burgueses, constituindo ali apenas uma minoria muito ínfima. Estas províncias tinham pertencido, primeiro, à Polônia, depois à Suécia, e mais tarde, foram conquistadas pela Rússia. A mais feliz solução para elas, do ponto de vista popular, e não admito outro, seria, para mim, sua volta, junto com a Finlândia, não sob a dominação da Suécia, mas numa aliança federativa, muito íntima, com ela, a título de membros da Federação Escandinava, englobando a Suécia, a Noruega, a Dinamarca e toda a parte dinamarquesa do norte da atual Alemanha, mesmo que isto não seja do agrado dos senhores alemães. Seria justo, seria natural, e estas duas razões serão suficientes para que isto desagrade aos alemães. Isto poderia, enfim, um limite salutar em suas ambições marítimas. Os russos querem russificar estas províncias, os alemães as querem germanizar. Uns e outros estão errados. A imensa maioria da população, que detesta igualmente os alemães e os russos, quer permanecer o que é, ou seja, finlandesa e letã, e só poderá encontrar o respeito de sua autonomia e de seu direito de ser ela mesma na Confederação Escandinava. Mas, como disse, isto não se concilia, de modo algum, com a cobiça patriótica dos alemães. Há algum tempo, as pessoas se preocupam muito com esta questão na Alemanha. Ela foi acordada pelas perseguições do governo russo contra o clero protestante, que, nas suas províncias, é alemão. Estas perseguições são odiosas, como são todos os atos de um despotismo qualquer, russo ou prussiano, mas não ultrapassam aquelas que o governo prussiano comete todo dia nas províncias russo-polonesas. Porém, este mesmo público alemão cuida em não protestar contra o despotismo prussiano. De tudo isto resulta que, para os alemães, não se trata de justiça, de forma alguma, mas de aquisição, de conquista. Eles cobiçam estas províncias, as quais seriam, efetivamente, muito úteis para eles, do ponto de vista de seu poderio marítimo no Báltico, e não duvido que Bismarck calimente, em algum compartimento muito recuado de seu cérebro, a intenção de se apoderar delas, mais cedo ou mais tarde, de uma maneira ou de outra. Tal é o ponto escuro que surge entre a Rússia e a Prússia. Por mais escuro que seja, não é, ainda, capaz de separá-las. Elas precisam de mais uma da outra. A Prússia, que daqui pra frente não poderá ter outra aliada, na Europa, além da Rússia, pois todos os outros estados, sem exceção nem mesmo da Inglaterra, sentindo-se hoje ameaçados por sua ambição, que logo não conhecerá mais limites, estão se virando ou vão se virar, mais cedo ou mais tarde, contra ela. A Prússia cuidará, pois, em não fazer agora uma pergunta que, necessariamente, faria com que se desentendesse com sua única amiga, a Rússia. Precisará de sua ajuda, de sua neutralidade, pelo menos, enquanto não tiver aniquilado completamente, pelo menos durante 20 anos, a potência da França, destruído o Império da Áustria e englobado a Suíça alemã, uma parte da Bélgica, a Holanda e toda a Dinamarca, pois a posse destes dois últimos reinos é-lhe indispensável para a criação e para a consolidação de seu poderio marítimo. Tudo isto será a condição necessária para seu triunfo sobre a França, isto é, se este triunfo for definitivo e completo. Mas tudo isto, mesmo supondo as circunstâncias mais felizes para a Prússia, não poderá realizar-se de uma vez só. A execução destes projetos imensos levará muitos anos, e, durante todo este tempo, a Prússia precisará, mais do que nunca, da ajuda da Rússia. Pois é preciso supor que o resto da Europa, por mais covarde e estúpido que se mostre atualmente, acabará, contudo, por despertar quando sentir a faca em sua garganta, e não vai se deixar acomodar ao estilo prusso-germânico, sem resistência e sem combater. Sozinha, a Prússia, mesmo triunfante, mesmo depois de ter esmagado a França, seria fraca demais para lutar contra todos os estados da Europa reunidos. Se a Rússia também se voltasse contra ela, estaria perdida. Sucumbiria até com a neutralidade russa. Será absolutamente necessário para ela a cooperação efetiva da Rússia, esta mesma cooperação que lhe faz hoje um imenso favor, ao manter a Áustria em cheque. Pois é evidente que se a Áustria não estivesse ameaçada pela Rússia, no dia seguinte à entrada das tropas alemãs no território da França, ela jogaria suas na Prússia, na Alemanha desguarnecida de soldados, para reconquistar sua dominação perdida e vingar-se estrondosamente por Sadova. O Sr. Bismarck é um homem demasiado prudente para se desentender em meio a circunstâncias tais com a Rússia. Claro que esta aliança deve ser-lhe desagradável em vários aspectos. Ela o torna impopular na Alemanha. O Sr. Bismarck é, sem dúvida, homem de Estado demais para dar um valor sentimental ao amor à confiança dos povos. Mas ele sabe que este amor e esta confiança constituem, em certos momentos, uma força, a única força respeitável, aos olhos de um profundo político como ele. Portanto, esta impopularidade da aliança russa o incomoda. Ele deve, sem dúvida, se lastimar pela única aliança que resta, hoje, a Alemanha, ser precisamente aquela que causa repulsa ao sentimento unânime da Alemanha. Quando falo dos sentimentos da Alemanha, falo, naturalmente, daqueles da burguesia e seu proletariado. A nobreza alemã não tem ódio pela Rússia, pois conhece, da Rússia, apenas o império, cuja política bárbara e os processos sumários lhe agradam, lisonjeiam seus instintos, convém a sua própria natureza. Ela tinha pelo finado imperador Nicolas uma admiração entusiástica, um verdadeiro culto. Este Gengis Khan germanizado, ou melhor, este príncipe alemão mongolizado realizava, de seu ponto de vista, o sublime ideal do soberano absoluto. Ela reencontra a imagem fiel deste em seu rei bicho papão, o futuro imperador da Alemanha. Não é, pois, a nobreza alemã que vai se opor algum dia à aliança russa. Ela apoia, ao contrário, com uma dupla paixão. Primeiro, por sua simpatia profunda pelas tendências despóticas da política russa, depois porque seu rei quer esta aliança, e, enquanto a política real tenderá ao assujeitamento dos povos, esta vontade será, para ela, sagrada. Sem dúvida não seria assim se o rei, tornando-se, de repente, infiel a todas as tradições de sua dinastia, decretasse a emancipação destes. Então, somente então, seria capaz de se revoltar contra ele, o que, aliás, nem seria muito perigoso, pois a nobreza alemã, por mais numerosa que seja, não tem nenhuma potência que lhe seja própria, não tem raízes no país e só existe nele como casta burocrática e, principalmente, militar, pela graça do Estado. De resto, não é provável que o futuro imperador da Alemanha assine, algum dia, livremente por iniciativa própria, um decreto de emancipação. Podemos esperar que a tocante harmonia que existe entre ele e sua fiel nobreza vai se manter para sempre. Desde que continue a ser um franco déspota, ela continuará a ser sua escrava devotada, feliz de se prosternar frente a ele e executar todas as suas ordens, por mais tirânicas e ferozes que sejam. Não é assim com o proletariado da Alemanha. Falo, principalmente, do proletariado das cidades. Aquele do campo está esmagado demais, aniquilado demais, tanto por sua posição precária e por suas relações de subordinação habitual com os camponeses proprietários, quanto pela instrução sistematicamente envenenada de mentiras políticas e religiosas que recebe nas escolas primárias, para que possa ao menos saber de si mesmo quais são seus sentimentos e seus votos. Seus pensamentos ultrapassam raramente o horizonte demasiado estreito de sua existência miserável. Ele é necessariamente socialista por posição e por natureza, mas sem ter noção disto. Somente a revolução social francamente universal e bem larga, mais universal e mais larga que os democratas socialistas da Alemanha sonham, poderá acordar o diabo que dorme nele. Este diabo, o instinto da liberdade, a paixão pela igualdade, a santa revolta, uma vez acordada em seu seio, não vai voltar a dormir. Mas até este momento supremo, o proletariado do campo continuará, conforme as recomendações do senhor pastor, a ser o humilde súdito do rei, e o instrumento maquinal entre as mãos de todas as autoridades públicas e privadas possíveis. Quanto aos camponeses proprietários, eles são, majoritariamente, levados a apoiar a política real ao invés de combatê-la. Há várias razões para isto. Primeiro, o antagonismo do campo e das cidades que existem na Alemanha, assim como em outros lugares, e que se estabeleceu solidamente a partir de 1525, quando a burguesia da Alemanha, tendo Lutério e Melanchthon como cabeças, traiu de uma maneira tão vergonhosa e tão desastrosa para ela própria a única revolução de camponeses que teve lugar na Alemanha. Depois, a instrução profundamente retrógrada de que já falei e que domina em todas as escolas da Alemanha e, principalmente, da Prússia. O egoísmo, os instintos e os preconceitos de conservação que são inerentes a todos os proprietários, grandes e pequenos. Por fim, o isolamento relativo dos trabalhadores do campo, que desacelera de uma maneira excessiva a circulação das ideias, e o desenvolvimento das paixões políticas. De tudo isto resulta que os camponeses proprietários da Alemanha se interessam muito mais pelos seus negócios comunais, que os tocam de mais perto, que a política geral. E, como a natureza alemã, considerada na sua generalidade, é muito mais inclinada a obediência que a resistência, a piedosa confiança que a revolta, resulta disto que o camponês alemão se entrega de bom grado, para todos os interesses gerais do país, a sabedoria das altas autoridades instituídas por Deus. Chegará, sem dúvida, um momento em que o camponês da Alemanha vai acordar também. Será quando a grandeza e a glória do novo império prusso-germânico, que se está fundando hoje, não sem certa admiração e até certa simpatia mística e histórica de sua parte, se traduzir para ele em pesados impostos, em desastres econômicos. Será quando ele vir sua pequena propriedade, sobrecarregada de dívidas, de hipotecas, de taxas e sobretaxas de todo tipo, derreter e escorrer por seus dedos, para arredondar o patrimônio sempre crescente dos grandes proprietários. Será quando ele reconhecer que, por uma lei econômica fatal, ele é empurrado, por sua vez, para o proletariado. Então acordará e provavelmente se revoltará também. Mas este momento está ainda muito longe, e, se for preciso esperá-lo, a Alemanha, apesar de não picar por uma impaciência grande demais, bem poderia perder a paciência. O proletariado das fábricas e das cidades encontra-se numa situação totalmente contrária. Apesar de estarem acorrentados como servos, pela miséria, as localidades nas quais trabalham, os operários, não tendo propriedades, não têm interesses locais. Todos os seus interesses são de uma natureza geral, que nem é nacional, e sim internacional. Porque a questão do trabalho e do salário, a única que os interessa diretamente, de maneira real, cotidiana, viva, mas que se tornou o centro e a base de todas as outras questões, tanto sociais quanto políticas e religiosas, tende, hoje, a tomar, pelo simples desenvolvimento do poder absoluto do capital na indústria e no comércio, um caráter absolutamente internacional. Aí está o que explica o maravilhoso crescimento da Associação Internacional dos Trabalhadores, Associação que, fundada há, no máximo, seis anos, já conta, só na Europa, com mais de um milhão de membros. Os operários alemães não ficaram atrás dos outros. Nestes últimos anos, principalmente, fizeram progressos consideráveis, e talvez não esteja longe o momento em que poderão constituir-se numa verdadeira potência. É verdade que eles tendem a esta de uma maneira que não me parece a melhor para atingir tal objetivo. Em vez de procurar formar uma potência francamente revolucionária, negativa, destrutiva do Estado, a única que, segundo minha convicção profunda, pode ter como resultado a emancipação integral e universal dos trabalhadores e do trabalho, e lhes desejam, ou melhor, deixam-se levar por seus chefes ao sonho da criação de uma potência positiva, a instituição de um novo Estado operário, popular, Volkstaat, necessariamente nacional, patriótico e pan-germânico, o que os põe em contradição flagrante com os princípios da Associação Internacional, e numa posição muito equívoca à frente ao Império Prusso-Germânico, nobiliário e burguês que o Sr. Bismarck está moldando. Eles esperam, sem dúvida, que pela via de uma agitação legal, primeiramente, seguida, mais tarde, por um movimento revolucionário mais pronunciado e mais decisivo, conseguirão tomá-lo e, transformá-lo num Estado puramente popular. Esta política, que eu considero como ilusória e desastrosa, imprime, primeiramente, ao movimento deles, um caráter reformador e não revolucionário, o que, aliás, talvez se deva a um pouco, também, à natureza particular do povo alemão, mais disposto às reformas sucessivas e lentas que a Revolução. Esta política oferece ainda uma grande desvantagem, que de resto é apenas uma consequência do primeiro. É colocar o movimento socialista dos trabalhadores da Alemanha a reboque do Partido da Democracia Burguesa. Quis-se renegar, mais tarde, à própria existência desta aliança, mas ela foi bem constatada demais pela adoção parcial do programa burguesamente socialista do Dr. Jacobi, enquanto base de um entendimento possível entre os burgueses democratas e o proletariado da Alemanha, assim como constatado pelas diferentes tentativas de transação, realizadas nos congressos de Nuremberg e de Stuttgart. É uma aliança perniciosa sob todos os aspectos. Não pode trazer nenhuma utilidade, mesmo que parcial, para os operários, já que o Partido dos Democratas e dos Socialistas Burgueses na Alemanha é realmente um partido inútil demais, ridiculamente impotente por demais para lhes trazer uma força qualquer, mas ela contribuiu muito para diminuir e falsear o programa socialista dos trabalhadores da Alemanha. O programa dos operários da Áustria, por exemplo, antes que se deixassem arregimentar pelo Partido da Democracia Socialista, foi muito mais amplo, e mais prático também, do que atualmente. Seja como for, é um erro mais de sistema que de instinto. O instinto dos operários alemães é francamente revolucionário, e vai sê-lo ainda mais a cada dia. Os provocadores pagos pelo Sr. Bismarck podem tentar à vontade, não conseguirão nunca vassalar a massa dos trabalhadores alemães ao seu império prusso-germânico. Aliás, o tempo de suas galanterias governamentais com o socialismo já passou. Tendo atualmente para si o entusiasmo servil e estúpido de toda a burguesia da Alemanha, a indiferença e a passiva obediência, se não a simpatia do campo, toda a nobreza alemã, que está só esperando um sinal para exterminar a ralé, e a potência organizada de uma força militar imensa, inspirada e conduzida por esta mesma nobreza, o Sr. Bismarck quer irá, necessariamente, esmagar o proletariado e extirpar pela raiz, a ferro e fogo, esta gangrena, esta maldita questão social na qual se concentrou tudo o que resta de espírito de revolta nos homens e nas nações. Será uma guerra até a morte contra o proletariado, na Alemanha e em toda parte, mas, sempre convidando os operários de todos os países a se preparar bem para ela, declaro que não temo esta guerra. Conto com ela, ao contrário, para pôr o diabo no corpo das massas operárias. Ela vai acabar com todas estas reflexões sem rumo, sem resultado, que adormecem, que esgotam sem trazer nenhum resultado, e ascenderá no seio do proletariado da Europa esta paixão, sem a qual nunca há triunfo. Quanto ao triunfo final do proletariado, quem pode duvidar dele? A justiça, a lógica da história está a favor dele. O operário alemão, tornando-se a cada dia mais revolucionário, hesitou, entretanto, um instante, no começo desta guerra. De um lado, via Napoleão, do outro Bismarck com seu rebicho papão. O primeiro representava a invasão, os dois outros, a defesa nacional. Não é natural que, apesar de toda a sua antipatia por estes dois representantes do despotismo alemão, ele tenha acreditado que seu dever de alemão lhe mandava formar fila sob sua bandeira. Mas esta hesitação não durou muito tempo. Assim que foram anunciadas na Alemanha as notícias das vitórias conquistadas pelas tropas alemãs, ficou logo evidente que os franceses não podiam mais passar o reino, principalmente depois da capitulação de Sedan, e da queda memorável e irrevogável de Napoleão na lama. Quando a guerra da Alemanha contra a França, perdendo seu caráter de legítima defesa, tomou de uma guerra de conquista, de uma guerra do despotismo alemão contra a liberdade da França, os sentimentos do proletariado alemão mudaram de uma vez e tomaram uma direção abertamente oposta a esta guerra, e profundamente simpática pela República Francesa. E aqui, apresso-me a fazer justiça aos chefes do Partido da Democracia Socialista, a todo seu comitê diretor, aos Bibel, aos Liebknecht e a tantos outros, que tiveram, em meio aos clamores da gente oficial e de toda a burguesia da Alemanha, raivosos de patriotismo, a coragem de proclamar altamente os direitos sagrados da França. Cumpriram nobre heroicamente seu dever, pois precisaram, realmente, de uma coragem heróica para ousar falar uma linguagem humana em meio aos rugidos de toda esta animalidade burguesa. Os operários da Alemanha são, naturalmente, inimigos ferventes da aliança e da política russa. Os revolucionários russos não devem estranhar, nem afligir-se demais, se algumas vezes os trabalhadores alemães chegarem a englobar o próprio povo russo no ódio tão profundo e tão legítimo que lhes inspiram a existência e todos os atos políticos do império de todas as Rússias, assim como os operários alemães, por sua vez, não deverão estranhar, nem se ofender demais, pois, se acontece, às vezes, de o proletariado da França não estabelecer uma distinção conveniente entre a Alemanha oficial, burocrática, militar, nobiliárquica, burguesa, e a Alemanha popular. Para não se queixarem demais, para serem justos, os operários alemães devem julgar por eles mesmos. Não confundem eles muitas vezes, demasiadas vezes, seguindo, nisto, o exemplo e as recomendações de muitos de seus chefes, o império rússio e o povo russo num mesmo sentimento de despreza e de ódio, sem nem duvidar que este povo é a primeira vítima e o inimigo irreconciliável e sempre revoltado deste império, como já tive muitas ocasiões de demonstrar nos meus discursos e nas minhas brochuras, e como estabelecerei de novo ao longo deste escrito. Mas os operários alemães poderão objetar que não levam as palavras em conta, que seu julgamento se baseia em fatos, e que todos os fatos russos que se manifestaram pra fora foram fatos anti-humanos, cruéis, bárbaros, despóticos. Para isto, os revolucionários russos não terão nada para responder. Deverão reconhecer que, até certo ponto, os operários alemães têm razão, sendo cada povo mais ou menos solidário com e responsável pelos atos cometidos por seu Estado, em seu nome e através de seu braço, até que tenha derrubado e destruído este Estado. Mas se isto é verdade para a Rússia, deve ser verdade, igualmente, para a Alemanha. Claro que o Império Russo representa e realiza um sistema bárbaro, anti-humano, odioso, detestável, infame, dele todos os adjetivos que quiser, não sou eu quem vai reclamar. Partidário do povo russo e não patriota do Estado ou do Império de todas as Rússias, desafio quem quer que seja odiá-lo mais que eu. Entretanto, como se deve ser justo antes de tudo, rogo aos patriotas alemães que queiram observar e reconhecer que, há fora algumas hipocrisias de forma, o reino da Prússia deles e o velho Império da Áustria de antes de 1866 deles não foram muito mais liberais, nem muito mais humanos que o Império de todas as Rússias, e que o Império Prusso-Germânico ou Knut-Germânico, que o patriotismo alemão eleva, hoje, sobre as ruínas e no sangue da França, promete até ultrapassá-lo em termos de horrores. Vejamos, o Império Russo, por mais detestável que seja, já fez alguma vez, para a Alemanha, para a Europa, a centésima parte do mal que a Alemanha faz hoje para a França, e que ameaça fazer para a Europa inteira. Certamente, se alguém tem direito de detestar o Império da Rússia e os russos, são os poloneses. Certamente, se os russos alguma vez se desonraram e se cometeram horrores, executando as ordens sanguinárias de seus tsares, foi na Polônia. Pois bem, falando dos próprios poloneses, os exércitos, os soldados e os oficiais russos, enquanto massa, já realizaram a décima parte destes atos execráveis que os exércitos, os soldados e os oficiais da Alemanha, enquanto massa, realizam, hoje, na França. Os poloneses, eu disse, têm direito de detestar a Rússia. Mas os alemães não, a não ser que se detestem a si mesmos, ao mesmo tempo. Vejamos, que mal já lhes foi feito pelo Império Russo? Algum imperador russo qualquer já sonhou com a conquista da Alemanha? Já lhe arrancou uma província. Tropas russas foram à Alemanha para aniquilar sua república, que nunca existiu, e para restabelecer, sobre o trono, seus déspotas, que nunca pararam de reinar. Duas vezes somente, desde que existem relações internacionais entre a Rússia e a Alemanha, imperadores russos, fizeram um mal político a esta última. A primeira vez foi Pedro III que, mal subido no trono, em 1761, salvou Frederico, o Grande, e o reino da Prússia com este, de uma ruína iminente, ordenando ao exército russo, que tinha combatido, até então, com os austríacos, contra ele, que se juntasse a ele contra os austríacos. Uma outra vez, foi o imperador Alexandre I que, em 1807, salvou a Prússia de uma completa aniquilação. Eis, sem dúvida, dois favores muito ruins que a Rússia fez para a Alemanha, e se é disto que se queixam os alemães, devo reconhecer que tem mil vezes razão, pois, salvando duas vezes a Prússia, a Rússia, incontestavelmente, se não forjou sozinha, pelo menos contribuiu a forjar as correntes da Alemanha. De outra forma, não entendo, realmente, do que estes bons patriotas alemães podem se queixar. Em 1813, os russos vieram para a Alemanha enquanto libertadores e não contribuíram pouco, digam o que disserem os senhores alemães, para libertá-la do domínio de Napoleão. Ou guardam rancor deste mesmo imperador Alexandre, porque impediu, em 1814, o marechal prussiano Blucher de abandonar Paris à pilhagem, como tinha mostrado Querer, o que prova que os prussianos sempre tiveram os mesmos instintos e que não mudaram de natureza. Tem raiva do imperador Alexandre por ter quase forçado Luís XVIII a dar uma constituição à França, contrariamente aos votos exprimidos pelo rei da Prússia e pelo imperador da Áustria, e por ter surpreendido a Europa e a França. Ao se mostrar, ele, imperador da Rússia, mais humano e mais liberal que os dois grandes potentados da Alemanha, talvez os alemães não possam perdoar a Rússia pela odiosa partilha da Polônia. Ora, eles não têm este direito, pois pegaram sua boa parte do bolo. Claro que esta partilha foi um crime. Mas entre os bandidos que o cometeram, houve um russo e dois alemães. A imperatriz Maria Tereza da Áustria e o grande rei Frederico II da Prússia. Poderia até dizer que os três foram alemães. Pois a imperatriz Catarina II, de memória lúbrica, era nada mais nada menos que uma princesa alemã por sangue. Frederico II, sabemos, tinha bom apetite. Não propôs a sua boa comadre da Rússia a partilha, igualmente, da Suécia, onde reinava seu sobrinho. A iniciativa da partilha da Polônia pertence-lhe de todo direito. O reino da Prússia ganhou nela muito mais que os dois outros codivisores, pois só se constituiu como uma verdadeira potência através da conquista da Silésia e através desta partilha da Polônia. Por fim, os alemães têm raiva do Império da Rússia por causa da repressão violenta, bárbara, sanguinária de duas revoluções polonesas, em 1830 e em 1863. Mas, novamente, não tem direito nenhum. Pois em 1830, assim como em 1863, a Prússia foi a cúmplice mais íntima do gabinete de São Petersburgo e o fornecedor complacente e fiel de seus carrascos. O conde de Bismarck, o chanceler e o fundador do futuro Império Knut germânico, não fez um dever e um prazer do ato de entregar para os Muravief e para os Berg todas as cabeças polonesas que caíam na sua mão. E os mesmos tenentes prussianos que esbanjam sua humanidade e seu liberalismo pangermânico na França, não organizaram, em 1863, em 1864 e em 1865, na Prússia polonesa e no grão ducado de Posen, como verdadeiros policiais, dos quais, aliás, têm todos a natureza e os gostos, uma caçada contra os desafortunados insurgidos poloneses, que estavam fugindo dos cossacos, para entregá-los acorrentados ao governo russo. Quando, em 1863, a França, a Inglaterra e a Áustria haviam mandado seus protestos a favor da Polônia para o príncipe Gortschakoff, apenas a Prússia não quis protestar. Foi-lhe impossível protestar pela simples razão o que, desde 1860, todos os esforços de sua diplomacia tendiam a dissuadir o imperador Alexandre II de fazer a menor concessão aos poloneses. Vê-se que, em todos estes assuntos, os patriotas alemães não têm direito de dirigir reclamações ao império russo. Se ele desafina, e com certeza sua voz é odiosa, a Prússia, que constitui hoje a cabeça, o coração e o braço da grande germânia unificada, nunca lhe recusou um acompanhamento voluntário. Resta, pois, só uma acusação. Ei lá que a Rússia, dizem os alemães, exerceu, de 1815 até o dia de hoje, uma influência desastrosa sobre a política, tanto exterior quanto interior, da Alemanha. Se a Alemanha ficou dividida durante muito tempo, se permanece escrava, é a esta influência que o deve. Confesso que esta acusação sempre me pareceu excessivamente ridícula, inspirada pela má fé, e indigna de um grande povo. A dignidade de toda a nação, assim como a de todo indivíduo, deveria consistir, para mim, principalmente, em todos aceitarem toda a responsabilidade de seus atos, sem tentar miseravelmente jogar a culpa nos outros. Não é uma coisa muito nobre a lamentação de um menino crescido que vem reclamar, chorando, que um outro o depravou, o levou para um mau caminho. Pois bem, o que não é permitido para um pirralho, com mais razão deve ser proibido para uma nação, proibido pelo próprio respeito que ela deve ter por si mesma. No fim deste escrito, dando uma olhada na questão germano-eslava, provarei por fatos históricos irrecusáveis que a ação diplomática da Rússia sobre a Alemanha, e nunca houve outra, tanto do ponto de vista de seu desenvolvimento interior quanto daquele de sua extensão exterior, foi nula ou quase nula até 1866, muito mais nula, de qualquer forma, do que estes bons patriotas alemães e do que a própria diplomacia russa imaginaram. E vou provar que, a partir de 1866, o gabinete de São Petersburgo, grato pelo concurso moral, se não pela ajuda material, que Berlim lhe deu, durante a Guerra da Crimeia, e mais do que nunca submetido à política prussiana, contribuiu potentemente, através de sua atitude ameaçadora contra a Áustria e a França, para o sucesso completo dos projetos gigantescos do Conde de Bismarck, e consequentemente também para edificação definitiva do Grande Império Prusso Germânico, cujo estabelecimento próximo vai, finalmente, coroar todos os votos dos patriotas alemães. Assim como o doutor Fausto, estes excelentes patriotas perseguiram duas metas, duas tendências opostas, uma em direção a uma potente unidade nacional, a outra, em direção à liberdade. Tendo querido conciliar duas coisas inconciliáveis, eles paralisaram, durante muito tempo, uma pela outra, até que, finalmente, se decidiram por sacrificar uma para conquistar a outra. E é assim que, sobre as ruínas, não da liberdade deles, nunca foram livres, mas de seus sonhos liberais, estão construindo agora o Grande Império Prusso Germânico deles. Constituirão, a partir de agora, por vontade própria, livremente, uma potente nação, um formidável Estado e um povo escravo. Durante cinquenta anos seguidos, de 1815 até 1866, a burguesia alemã tinha vivido numa singular ilusão quanto a ela mesma. Acreditou-se liberal, não era de forma alguma. A partir da época em que recebeu o batismo de Melanchthon e de Lutero, que as submeteram religiosamente ao poder absoluto de seus príncipes, perdeu definitivamente todos os seus últimos instintos de liberdade. A resignação e a obediência invariáveis se tornaram, mais do que nunca, seu hábito e a expressão racional de suas mais íntimas convicções, o resultado de seu culto supersticioso pela alta potência do Estado. O sentimento de revolta, este orgulho satânico que rejeita a dominação do Mestre que for, divino ou humano, e que é o único a criar no homem amor pela independência e pela liberdade. não somente ali desconhecido, mas a repugna, escandaliza e assusta. A burguesia alemã não saberia viver sem mestre. Ela sente demais a necessidade de respeitar, de adorar, de se submeter a um mestre qualquer. Se não for um rei, um imperador, pois bem, será um monarca coletivo, o Estado e todos os funcionários do Estado, como era o caso, até agora, em Frankfurt, em Hamburgo, em Bremen e Ludwig, chamadas cidades republicanas e livres, e que passaram a ser dominadas pelo novo imperador da Alemanha, sem nem perceber que perderam sua liberdade. O que descontenta o burguês alemão não é, pois, ter que obedecer a um mestre, pois aí está seu costume, sua segunda natureza, sua religião, sua paixão, e sim a insignificância, a fraqueza, a impotência relativa daquele a quem deve quer obedecer. O burguês alemão possui no mais alto grau este orgulho de todos os valetes que refletem neles mesmos a importância, a riqueza, a grandeza, a potência de seu mestre. É assim que se explica o culto retrospectivo da figura histórica e quase mítica do imperador da Alemanha, culto nascido em 1815, simultaneamente com o pseudo-liberalismo alemão, do qual sempre foi o acompanhante forçado e que precisava sufocar e destruir, mais cedo ou mais tarde, como acabou de fazer em nossos dias. Pegue todas as canções patrióticas dos alemães, compostas a partir de 1815, não falo das canções dos operários socialistas que abrem uma nova era, profetizam um mundo novo, o da emancipação universal. Não, pegue as canções dos pequenos burgueses, começando pelo hino pan-germânico de Arndt. Qual é o sentimento que domina nele? É obra da liberdade. Não, é da grandeza e da potência nacional. Onde está a pátria alemã? Pergunta. Resposta. Em todo lugar onde a língua alemã ressoa. Liberdade inspira apenas de forma muito medíocre estas canções do patriotismo alemão. Parece que só fazem menção a ela por discência. Seu entusiasmo sério e sincero pertence somente à unidade. E até mesmo hoje, de quais argumentos se servem para provar para os habitantes da Alsace e da Lorena, que foram batizados franceses pela Revolução, que, neste momento de crise tão terrível para eles, se sentem mais apaixonadamente franceses do que nunca, que são alemães e que devem voltar a ser alemães. Prometem a eles a liberdade, a emancipação do trabalho, uma grande prosperidade material, um nobre e amplo desenvolvimento humano. Não, nada disto. Estes argumentos os tocam tão pouco, aos próprios alemães, que não entendem em que possam tocar os outros. Fora isto, não ousariam levar a mentira tão longe, num tempo de publicidade em que a mentira se torna tão difícil, quando não impossível. Eles sabem, e todo mundo sabe, que nenhuma destas belas coisas existe na Alemanha, e que a Alemanha só poderá se tornar um grande império cnotogermânico se renunciar a elas durante muito tempo, até em seus sonhos. A realidade tornou-se demasiado surpreendente, demasiado brutal, para que haja lugar e lazer para sonhos. Faltando estas grandes coisas ao mesmo tempo reais e humanas, os publicistas, os sábios, os patriotas e os poetas da burguesia alemã falam de que da grandeza passada do império da Alemanha, dos Weistaufen e do imperador Barbarrocha. São loucos? São idiotas? Não, são burgueses alemães, patriotas alemães. Mas por que diabos estes bons burgueses, estes excelentes patriotas da Alemanha adoram todo este grande passado católico, imperial e feudal da Alemanha? Acaso reconhecem, como as cidades da Itália, no século XII, no XIV e no XV, lembranças de potência, de liberdade, de inteligência e de glórias burguesas? A burguesia, ou, se quisermos estender esta palavra, conformando-nos ao espírito destes tempos distantes, a nação, o povo alemão foi menos brutalizado, menos oprimido por seus príncipes, déspotas e por sua nobreza arrogante. Não, sem dúvida, foi pior que hoje. Mas então, o que procuram nos séculos passados, estes sábios burgueses da Alemanha? A potência do mestre. É a ambição dos valetes. Na presença do que acontece hoje, a dúvida não é mais possível. A burguesia alema nunca apreciou, entendeu, nem quis a liberdade. Ela vive sua servidão, tranquila e feliz como um rato num queijo, mas ela quer que o queijo seja grande. De 1815 até os dias de hoje, só desejou uma coisa, mas quis esta coisa com uma paixão perseverante, enérgica e digna de um objeto mais nobre. Ela quis se sentir sob o mando de um mestre potente, mesmo que fosse um déspota feroz e brutal, desde que pudesse lidar, em compensação de sua escravidão necessária, aquilo que ela chama de sua grandeza nacional, desde que ele fizesse tremer todos os povos, inclusive o povo alemão, em nome da civilização alemã. Vão objetar que a burguesia de todos os países mostra, hoje, as mesmas tendências, que, em todo lugar, vai correndo, assustada, se abrigar sob a proteção da ditadura militar, seu último refúgio contra as invasões cada vez mais ameaçadoras do proletariado. Assim, renuncia a sua liberdade, em nome da salvação de sua bolsa, e para manter seus privilégios, renuncia ao seu direito. O liberalismo burguês, em todos os países, tornou-se uma mentira, existindo apenas de nome, e olhe lá. Sim, é verdade. Mas, pelo menos no passado, o liberalismo dos burgueses italianos, suíços, holandeses, belgas, ingleses e franceses realmente existiu, enquanto que aquele da burguesia alemã nunca existiu. Você não encontrará nenhuma pista nem antes, nem depois da reforma. História do liberalismo alemão A guerra civil, tão funesta para a potência dos Estados, e, ao contrário e por isto mesmo, sempre favorável ao despertar da iniciativa popular e ao desenvolvimento intelectual, moral e até material dos povos. A razão disto é muito simples. Ela atrapalha, ela abala, nas massas, esta disposição de rebanho, tão cara a todos os governos, e que converte os povos em vários rebanhos, que se põe para pastar e que se tosa à vontade. Ela rompe a monotonia embrutecedora de sua existência cotidiana, maquinal, desprovida de pensamento e, forçando-os a raciocinar sobre as pretensões respectivas dos príncipes, ou dos partidos que brigam pelo direito de oprimi-los e explorá-los, leva-os, em geral, a consciência, se não racional, pelo menos instintiva, desta profunda verdade, que os direitos de uns são tão nulos quanto os dos outros, e que suas intenções são igualmente más. Além disto, a partir do momento em que o pensamento, habitualmente adormecido, das massas, desperta num ponto, ele se estende necessariamente à revolução. A inteligência do povo se agita, rompe sua imobilidade secular, saindo dos limites de uma fé maquinal, quebrando o domínio das representações e das noções tradicionais e petrificadas que tinham tomado dela o lugar de todo pensamento, ela submete a uma crítica severa, violenta, dirigida por seu bom senso e por sua honesta consciência, que valem, muitas vezes, mais que a ciência, todos os seus ídolos de ontem. É assim que o espírito do povo acorda. Com o espírito, nasce nele o instinto sagrado, o instinto essencialmente humano da revolta, fonte de toda a emancipação, e se desenvolvem simultaneamente sua moral e sua prosperidade material, filhas gêmeas da liberdade. Esta liberdade, tão benéfica para o povo, encontra um apoio, uma garantia e um encorajamento na própria guerra civil, que, dividindo seus opressores, seus exploradores, seus tutores ou seus mestres, diminui necessariamente a potência moléfica de uns e outros. Quando os mestres se detonam uns aos outros, o pobre povo, libertado, pelo menos em parte, da monotonia da ordem pública, ou melhor, da anarquia e de miquidade petrificadas que lhe são impostas, sob o nome de ordem pública, pela autoridade detestável daqueles, pode respirar um pouco mais a vontade. Além disto, as partes adversas, enfraquecidas pela divisão e a luta, precisam da simpatia das massas para triunfar, tanto uma quanto a outra. O povo se torna uma amante adorada, procurada, cortejada. Fazem-lhe todo tipo de promessas, e quando o povo é inteligente o bastante para não se contentar com promessas, fazem-lhe concessões reais, políticas e materiais. Se ele não se emancipar então, a culpa é só dele. O procedimento que acabei de descrever é precisamente aquele pelo qual as cidades de todos os países do Ocidente da Europa se emanciparam, mais ou menos, na Idade Média. Pela maneira como se emanciparam e principalmente pelas consequências políticas, intelectuais e sociais que souberam tirar de sua emancipação, pode-se julgar sobre seu espírito, suas tendências naturais e seus temperamentos nacionais respectivos. Assim, já pelo fim do século XI, vemos a Itália em pleno desenvolvimento de suas liberdades municipais, de seu comércio e de suas artes nascentes. As cidades da Itália sabem aproveitar a luta, que ali começa, dos imperadores e dos papas, para conquistar sua independência. Neste mesmo século, a França e a Inglaterra já se encontram em plena filosofia escolástica, e como consequência deste primeiro despertar do pensamento na fé e desta primeira revolta implícita da razão contra a fé, vemos, no Medida França, a potência de heresia valdeza. Na Alemanha, nada. Ela trabalha, ela reza, ela canta, constrói seus templos, sublime expressão de sua fé robusta e ingênua, e obedece, sem murmúrios, aos seus padres, aos seus nobres, aos seus príncipes e ao seu imperador que a brutalizam e a pilham sem piedade nem vergonha. No século XII, forma-se a Grande Liga das Cidades Independentes e Livres da Itália, contra o Imperador e contra o Papa. Com a liberdade política começa, naturalmente, a revolta da inteligência. Vemos o grande Arnaud de Bressia queimado vivo em Roma por heresia, em 1155. Na França, queimam Pierre de Bruyce e perseguem Abelardo. E, ainda mais, a heresia realmente popular e revolucionária dos albigenses se insurde contra a dominação do Papa, dos padres e dos senhores feudais. Perseguidos, espalham-se por Flandres, pela Boêmia, até a Bulgária, mas não na Alemanha. Na Inglaterra, o rei Henrique I Belclerc é forçado a assinar uma carta, base de todas as liberdades ulteriores. No meio deste movimento, só a fiel Alemanha fica imóvel e intacta. Nenhum pensamento, nenhum ato que denotasse o despertar de uma vontade independente ou de uma aspiração qualquer no povo. Somente dois fatos importantes. A criação de duas ordens cavalheirosas novas, a dos cruzados teutônicos e a dos porta-gládios livonianos, encarregados, os dois, de preparar a grandeza e a potência do futuro Império Cnoto-Germânico, através da propaganda armada do catolicismo e do germanismo no norte ou no nordeste da Europa. Conhecemos o método uniforme e constante de que fizeram uso estes amáveis propagadores do Evangelho de Cristo, para converter e para germanizar as populações eslavas, bárbaras e pagãos. E, aliás, o mesmo método que seus dignos sucessores empregam hoje para moralizar, para civilizar, para germanizar a França, sendo que estes três verbos diferentes têm na mesma boca, e nos pensamentos dos patriotas alemães, o mesmo sentido. É o massacre, no varejo e em massa, o incêndio, a pilhagem, o estupro, a destruição de uma porção da população, e a sujeição do resto. Nos países conquistados, em volta dos campos tomados por estes civilizadores armados, formavam-se, em seguida, as cidades alemãs. Em meio a eles vinha se estabelecer o santo bispo, o benzedor incondicional de todos os atentados cometidos ou empreendidos por estes nobres bandidos. Com ele vinha uma tropa de padres, e batizavam a força os pobres pagãos que tinham sobrevivido ao massacre, depois obrigavam estes escravos a construir igrejas. Atraídos por tanta santidade e glória, chegavam, em seguida, estes bons burgueses alemães, humildes, servis, covardemente respeitosos frente à arrogância militar, de joelhos frente a todas as autoridades estabelecidas, políticas e religiosas, esmagados, resumindo, frente a tudo o que representava uma potência qualquer, mas excessivamente duros e cheios de desprezo e ódio pelas populações nativas vencidas. Além disto, unindo a estas qualidades úteis, se não muito brilhantes, uma força, uma inteligência e uma perseverança de trabalho perfeitamente respeitáveis, e não sei que potência vegetativa de crescimento e de expansão invasora que tornavam estes parasitas laboriosos tão perigosos para a independência e para a integridade do caráter nacional, até mesmo nos países em que tinham vindo se estabelecer não pelo direito da conquista, mas por graça, como por exemplo na Polônia. É assim que a Prússia Oriental e Ocidental, e uma parte do grão-ducado de Posen, se encontraram germanizadas. O segundo fato alemão que se realiza neste século é o renascimento do direito romano, provocado, não sem dúvida pela iniciativa nacional, mas pela vontade especial dos imperadores que, protegendo e propagando o estudo das pandectas reencontradas de Justiniano, prepararam as bases do absolutismo moderno. No século XIII, a burguesia alemã parece finalmente acordar. A guerra dos guelfos e dos gibelinos, depois de ter durado quase um século, consegue interromper seus cantos e seus sonhos e tirá-la de sua piedosa letargia. Ela começa, realmente, com uma jogada de mestre. Seguindo, sem dúvida, o exemplo que lhe tinham dado as cidades da Itália, cujas relações comerciais se tinham estendido por toda a Alemanha, mais de 60 cidades alemãs formam uma liga comercial e necessariamente política, formidável, a famosa Ansa. Se a burguesia alemã tivesse tido o instinto da liberdade, mesmo que parcial e restrita, a única possível naqueles tempos longínquos, teria podido conquistar a sua independência e estabelecer sua potência política já no século XIII, como tinha feito muito antes a burguesia da Itália. A situação política das cidades alemãs, naquela época, parecia-se muito, aliás, com aquela das cidades italianas, as quais estavam duplamente ligadas, tanto pelas pretensões do Santo Império como pelas relações reais do comércio. Assim como as cidades republicanas da Itália, as cidades alemãs só podiam contar consigo mesmas. Não podiam, como as cidades da França, se apoiar na crescente potência da centralização monárquica, já que o poder dos imperadores, que residia muito mais em suas capacidades e em sua influência pessoal do que nas instituições políticas e que, consequentemente, variava com a mudança das pessoas, nunca conseguiu se consolidar, nem se encorpar, na Alemanha. Além disto, sempre ocupados com os negócios da Itália e de sua respectiva luta interminável contra os papas, passavam três quartos de seu tempo fora da Alemanha. Por esta dupla razão, a potência dos imperadores, sempre precária e sempre disputada, não podia oferecer, como aquela dos reis da França, um apoio suficiente e sério para a emancipação das cidades. As cidades da Alemanha tampouco podiam, como as cidades inglesas, aliar-se com a aristocracia proprietária de terras contra o poder do imperador, para reivindicar sua parte de liberdade política. As casas soberanas e toda a nobreza feudal da Alemanha, contrariamente à aristocracia inglesa, sempre se distinguiram por uma ausência completa de senso político. Era simplesmente um bolo de grosseiros, bandidos, brutais, estúpidos, ignorantes, que tinham gosto apenas pela guerra feroz e pilhante, apenas pela luxúria e pela orgia. Só serviam para atacar os mercadores das cidades nas grandes estradas, ou então para saquear as próprias cidades, quando se sentiam fortes, mas não para entender a utilidade de uma aliança com estas. As cidades alemãs, para se defender contra a triste opressão, contra as vexações e contra a pilhagem regular ou não regular dos imperadores, dos príncipes soberanos e dos nobres, só podiam, pois, realmente contar com suas próprias forças e só com sua aliança mútua. Mas, para que esta aliança, esta mesma ança, que nunca foi nada além de uma aliança quase que exclusivamente comercial, pudesse lhes oferecer uma proteção suficiente, teria sido necessário que tomasse um caráter e uma importância decididamente política, que ela interviesse enquanto parte reconhecida e respeitada na própria Constituição e em todos os negócios, tanto interiores quanto exteriores, do Império. As circunstâncias, aliás, eram inteiramente favoráveis. A potência de todas as autoridades do Império tinha sido consideravelmente enfraquecida pela luta dos gibelinos e dos guelfos, e, já que as cidades alemãs se tinham sentido fortes o bastante para formar uma liga de defesa mútua contra todos os pilhantes, coroados ou não coroados, que os ameaçavam por todos os lados, nada os impedia de dar a esta liga um caráter político muito mais positivo, o de uma formidável potência coletiva que reclamasse e impusesse respeito. Podiam fazer ainda mais. Aproveitando da união mais ou menos fictícia que o místico Santo Império tinha estabelecido entre a Itália e a Alemanha, as cidades alemãs teriam podido se aliar ou se federar com as cidades italianas, como se tinham aliado com as cidades flamengas e mais tarde com algumas cidades polonesas. Deveriam ter feito isto, naturalmente, não numa base exclusivamente alemã, mas largamente internacional. E quem sabe se uma aliança tal, juntando-se a força nativa e um pouco pesada e bruta dos alemães, o espírito, a capacidade política e o amor pela liberdade dos italianos, não teria dado ao desenvolvimento político e social do Ocidente uma direção totalmente diferente e muito mais vantajosa para a civilização do mundo inteiro. A única desvantagem que provavelmente teria resultado de tal aliança seria a formação de um novo mundo político, potente e livre, fora das massas agrícolas e, consequentemente, contra estas. Os camponeses da Itália e da Alemanha teriam ficado ainda mais à mercê dos senhores feudais, resultado que, aliás, não foi evitado, já que a organização municipal das cidades teve por consequência a separação profunda entre camponeses e burgueses e seus operários, tanto na Itália como na Alemanha. Mas não sonhemos para estes bons burgueses alemães. Eles já sonham bastante sozinhos. Só é triste que seus sonhos nunca tenham a liberdade como objeto. Nunca tiveram, nem então, nem depois, as disposições intelectuais e morais necessárias para conceber, amar, para querer e para criar a liberdade. O espírito da independência sempre lhes foi desconhecido. A revolta os repugna tanto quanto os assusta. É incompatível com seu caráter resignado e submisso, com seus hábitos paciente e pacificamente laboriosos, com seu culto ao mesmo tempo racional e místico da autoridade. Parece que todos os burgueses alemães nascem com o dom da piedade, com o dom da ordem pública e da obediência a qualquer preço. Com tais disposições, não dá para se emancipar, e até mesmo em meio às condições mais favoráveis, permanece-se escravo. É o que aconteceu com a Liga das Cidades Anseáticas. Nunca saiu dos limites da moderação e da prudência, pedindo apenas três coisas. Que a deixassem enriquecer pacificamente através de sua indústria e de seu comércio. Que respeitassem sua organização e sua jurisdição interior. E que não lhe pedissem sacrifícios de dinheiro enormes demais, em troca da proteção e da tolerância que lhe concedessem. Quanto aos negócios gerais do império, tanto interiores quanto exteriores, a burguesia alemã deixava, de bom grado, a responsabilidade exclusiva por eles aos grandes senhores, ela mesma sendo modesta demais para se meter neles. Uma moderação política tão grande deve ter sido necessariamente acompanhada, ou melhor, deve ser um sintoma certeiro de uma grande lentidão no desenvolvimento intelectual e social de uma nação. E, com efeito, vemos que durante todo o século XIII, o espírito alemão, apesar do movimento comercial e industrial, apesar de toda a prosperidade material das cidades alemãs, não produziu absolutamente nada. Naquele mesmo século, já se ensinava, nas escolas da Universidade de Paris, apesar do Rei e do Papa, uma doutrina cuja ousadia teria horrorizado nossos metafísicos e nossos teólogos, que afirmava, por exemplo, que o mundo, sendo eterno, não pode ter sido criado, negando a imortalidade das almas e o livre-arbítrio. Na Inglaterra, encontramos o grande monge Roger Bacon, o precursor da ciência moderna e o verdadeiro inventor da bússola e da pólvora, apesar de os alemães quererem se atribuir esta última invenção, sem dúvida para fazer o provérbio mentir. Na Itália escrevia Dante. Na Alemanha, as trevas intelectuais. No século XIV, a Itália possui uma magnífica literatura nacional, Dante, Petrarca, Bocassio, e, na ordem política, Rinsie e Michelolando. Na França, as cidades representadas nos Estados Gerais determinam definitivamente o seu caráter político, apoiando a realeza contra a aristocracia e o Papa. É também o século da Jacques Cary, esta primeira insurreição do campo da França. Insurreição pela qual os socialistas sinceros não terão, sem dúvida, o desdêem e o ódio, principalmente, dos burgueses. Na Inglaterra, João Vicleff, o verdadeiro iniciador da reforma religiosa, começa a pregar. Na Boêmia, região eslava que infelizmente faz parte do Império Germânico, encontramos, nas massas populares, entre os camponeses, a seita tão interessante e tão simpática dos fraticelli, que ousaram tomar, contra o déspota celeste, o partido de Satã, este chefe espiritual de todos os revolucionários passados, presentes e futuros, o verdadeiro autor da emancipação humana segundo o testemunho da Bíblia, o negador do Império Celeste como nós o somos de todos os impérios terrestres, o criador da liberdade. Aquele mesmo que Prodon, em seu livro da Justiça, saudava com uma eloquência cheia de amor. Os fraticelli prepararam o terreno para a revolução de Uzi de Zizka. A liberdade suíça nasce, por fim, naquele século. A revolta dos cantões alemães da Suíça contra o despotismo da Casa de Habsburgo é um fato tão contrário ao espírito nacional da Alemanha, que teve como consequência imediata a formação de uma nova nação suíça, batizada com o nome da Revolta e da Liberdade, enquanto tal, separada do Império Germânico, a partir de então, por uma barreira intransponível. Os patriotas alemães gostam de repetir a famosa canção pan-germânica de Arndt, que a pátria deles se estende até onde a língua deles ressoa, cantando louvações ao bom Deus. Soveit de Ideutschisung Klingitung de Gotim in Meuleader Singt. Se preferissem se conformar com o sentido real de sua história a fazê-lo com as inspirações de sua fantasia unívora, teriam que dizer que sua pátria se estende tão longe quanto a escravidão dos povos, e que acaba onde começa a liberdade. Não somente a Suíça, mas as cidades de Flandres, apesar de ligadas com as cidades da Alemanha por interesses materiais, por aqueles de um comércio crescente e próspero, e apesar de terem feito parte da Liga Anseática, tenderam, já a partir daquele século, a se separar cada vez mais, sob a influência desta mesma liberdade. Na Alemanha, durante todo aquele século, em meio a uma prosperidade material crescente, nenhum movimento intelectual, nem social. Eis que chegamos, enfim, ao século XV. É o século da Renascença. A Itália está em pleno florescimento. Armada da filosofia reencontrada de Grécia Antiga, quebra a pesada prisão na qual, durante séculos, o catolicismo tinha mantido trancado o espírito humano. A fé cai, o pensamento livre renasce. É a aurora resplendorosa e alegre da emancipação humana. O solo livre da Itália se cobre de livres e ousados pensadores. A própria Igreja torna-se pagã ali. Os papas e os cardinais, desdenhando São Paulo em proveito de Aristóteles e Platão, abraçam a filosofia materialista de Picuru, e, esquecidos do Júpiter cristão, agora só juram por Baco e Vênus. O que não os impede de perseguir, por momentos, os livres pensadores, cuja propaganda atraente ameaça anular a fé das massas populares, é esta fonte de sua potência e de suas rendas. O ardente e ilustre propagador da fé nova, da fé humana, Pico della Mirandola, morto tão jovem, atrai principalmente contra ele a ira do Vaticano. Na França e na Inglaterra, momento de pausa. Na primeira metade daquele século, é uma guerra odiosa, estúpida, fomentada pela ambição dos reis ingleses e sustentada burramente pela nação inglesa, uma guerra que fez a Inglaterra e a França recuar um século. Como os prussianos hoje, os ingleses do século XV queriam destruir, subjugar a França. Até tomaram Paris, coisa que os alemães, apesar de toda a sua boa vontade, não conseguiram fazer até aqui, e queimaram Joana d'Arkenroen, assim como os alemães, enforcam hoje os franco-atiradores. Eles foram, por fim, escorraçados de Paris e da França, assim como, esperemos-lo sempre, os alemães acabarão por ser também. Na segunda metade do século XV, na França, vemos o nascimento do verdadeiro despotismo real, reforçado por esta guerra. É a época de Luís XI, um cabra bruto, valendo, sozinho, por Guilherme I com seus Bismarck e Moltke, o fundador da centralização burocrática e militar da França, o criador do Estado. Ele bem que concede, algumas vezes, apoiar-se nas simpatias interessadas de sua pequena burguesia, que vê com prazer seu bom rei a bater as cabeças, tão arrogantes e orgulhosas, de seus senhores feudais. Mas já sentimos, pela maneira como se comporta com ela, que, se ela não o quisesse apoiar, ele saberia muito bem como forçá-la. Toda independência, nobiliária ou burguesa, espiritual ou temporal, é-lhe igualmente odiosa. Quanto à nobreza, ele abola e a cavalaria instituem as ordens militares. Quanto à liberdade burguesa, ele proíbe, enfim, a leitura das obras dos nominais e ordenados reais. Pois bem, apesar de uma tão dura compressão, a França gerou Rabelais no fim do século XV. Um gênio profundamente popular, gaulês, transbordando este espírito de revolta humana que caracteriza o século da Renascença. Na Inglaterra, apesar do abatimento do espírito popular, consequência natural da guerra odiosa que tinha feito a França, vemos, durante todo o século XV, os discípulos de Wyclef propagando a doutrina de seu mestre, apesar das cruéis perseguições de que são vítimas, e preparar, assim, o terreno, para a revolução religiosa que estourou um século mais tarde. As cidades flamengas, apaixonadas por sua liberdade e com a força de sua prosperidade material, entram em cheio no desenvolvimento artístico e intelectual moderno, separando-se, por isto mesmo, cada vez mais, da Alemanha. Quanto à Alemanha, vemos-la dormir seu mais belo sono durante toda a primeira metade daquele século. Porém, acontece, no seio do império e na vizinhança mais imediata da Alemanha, um fato imenso que teria sido suficiente para sacudir o torpor de qualquer outra nação. Quero falar da revolta religiosa de João Rus, o grande reformador eslavo. É com um sentimento de profunda simpatia e de orgulho que penso neste movimento nacional de um povo eslavo. Foi mais que um movimento religioso, foi um protesto vitorioso contra o despotismo alemão, contra a civilização aristocrático-burguesa dos alemães. Foi a revolta da antiga comuna eslava contra o Estado alemão. Duas grandes revoltas eslavas já tinham acontecido no século XI. A primeira contra a piedosa opressão destes bravos cavaleiros teutônicos, ancestrais dos tenentes e fidalgos rurais da Prússia. Os insurgidos eslavos queimaram todas as igrejas. Detestavam o cristianismo, e com muita razão, pois o cristianismo é o germanismo em sua forma menos aprazível. Era o amável cavaleiro, o virtuoso padre e o honesto burguês, todos os três alemães pôr o sangue, e representando, enquanto tais, a ideia da autoridade incondicional, e a realidade de uma opressão brutal, insolente e cruel. A segunda insurreição aconteceu, uns trinta anos mais tarde, na Polônia. Foi a primeira e única insurreição dos camponeses propriamente poloneses. Ela foi asfixiada pelo rei Casimiro. Eis como este evento é julgado pelo grande historiador polonês Lelével, cujo patriotismo e até uma certa predileção pela classe que ele chama de democracia nobiliária não podem ser postos em dúvida por ninguém. O partido de Maslava, o chefe dos camponeses insurgidos da Masóvia, era popular aliado do paganismo. O partido de Casimir era aristocrata e partidário do cristianismo, ou seja, do germanismo. E, mais à frente, ele acrescenta, é absolutamente necessário considerar este evento desastroso como uma vitória sobre as classes inferiores, cujo destino só poderia piorar depois disto. A ordem foi restabelecida, mas o caminhar do Estado Social virou, a partir daí, muito em desvantagem das classes inferiores. A Boêmia se deixou germanizar ainda mais do que a Polônia. assim como esta última, não tinha sido conquistada pelos alemães, mas deixou-se depravar profundamente por eles. Membro do Santo Império, desde sua formação enquanto Estado, nunca conseguiu se desligar dele, para a sua desgraça, e adotou todas as suas instituições clericais, feudais e burguesas. As cidades e a nobreza da Boêmia tinham se germanizado em parte. Nobreza, burguesia e clara eram alemãs, não de nascimento, mas de batismo, assim como por sua educação e por sua posição política e social. A organização primitiva das comunidades eslavas não admitiam nem padres, nem classes. Apenas os camponeses da Boêmia se tinham conservado puros desta letra alemã, e eram, naturalmente, suas vítimas. Isto explica suas simpatias instintivas por todas os fidalgos camponeses da pequena nobreza, que vivem suas terras, num sentido pejorativo, fazendo referência ao seu caráter tirânico frente aos camponeses. Assim como vimos a heresia dos valdeses se expandir já no século XII, e os fraticelli no XIV, e quase até o fim daquele século, foi a vez da heresia de Wyclef, cujas obras foram traduzidas em língua boêmia. Todas estas heresias tinham igualmente batido a porta da Alemanha. Devem, inclusive, tê-la atravessado para chegar à Boêmia, cujo povo, subjugado, mas não germanizado, amaldiçoava de todo o coração tanto esta servidão quanto a civilização aristocrático-burguesa dos alemães. Isto explica por que, na via do protesto religioso, o povo tcheco ultrapassou de um século o povo alemão. Uma das primeiras manifestações deste movimento religioso na Boêmia foi a expulsão em massa de todos os professores alemães da Universidade de Praga, crime horrível que os alemães nunca puderam perdoar ao povo tcheco. Entretanto, se olharmos de mais perto, deveremos convir que este povo teve mil vezes razão de expulsar estes corruptores, diplomados e serviços da juventude eslava. Com exceção de um período muito curto, de trinta e cinco anos, mais ou menos, entre mil oitocentos e treze e mil oitocentos e quarenta e oito, durante os quais a imoralidade do liberalismo, talvez de até do democratismo francês, penetrou de contrabando e se manteve nas universidades alemãs, representado por uns vinte, trinta sábios ilustres e animados de um liberalismo sincero, vejam o que foram os professores alemães até aquela época e o que voltaram a ser sob a influência da reação de mil oitocentos e quarenta e nove. Os aduladores de todas as autoridades, os professores da servidão, originários da burguesia alemã, e lhes exprimem conscienciosamente as tendências e o espírito desta. Sua ciência é a manifestação fiel da consciência do escravo, é a consagração ideal de uma escravidão histórica. Os professores alemães do século XV, em Praga, eram pelo menos tão servis, tão valetes, quanto são os professores da Alemanha atual. Estes são devotados de corpo e alma a Guilherme, o Feroz, o próximo mestre do Império Knut Germânico. Aqueles eram antecipadamente devotados, de maneira servil, a todos os imperadores que fosse do agrado dos sete príncipes eleitores apocalípticos da Alemanha dar ao Santo Império Germânico. Pouco lhes importava quem era mestre, desde que houvesse um mestre, uma sociedade sem mestre, sendo uma monstruosidade que revoltaria necessariamente sua imaginação burguesa alemã. Seria o desabamento da civilização germânica. Aliás, que ciências ensinavam estes professores alemães do século XV? A teologia católica romana e o código justiniano, dois instrumentos do despotismo. Junte a isto a filosofia escolástica, isto numa época em que, depois de ter, sem dúvida, feito grandes coisas pela emancipação do espírito, parou e como que se mobilizou em sua lentidão monstruosa e pedante, bombardeada pelo pensamento moderno que animava o pressentimento, se não a posse da ciência viva. Junte a isto, ainda, um pouco de medicina bárbara ensinada, assim como o resto, num latim muito bárbaro, e você terá toda a bagagem científica destes professores. Valia a pena retê-los. Mas havia uma grande urgência em afastá-los, pois, além de depravarem a juventude por seu ensinamento e por seu exemplo servil, eram os agentes muito ativos, muito zelosos desta fatal casa de Habsburgo que já cobiçava a boêmia enquanto presa. João Luz e Jerônimo de Praga, seu amigo e seu discípulo, contribuíram muito à expulsão deles. Assim, quando o imperador Sigismundo, violando o salvo conduto que lhe tinham concedido, mandou julgá-los, primeiro, pelo conselho de constância, depois queimar os dois, um em 1415 e o outro em 1416, ali, em plena Alemanha, na presença de um imenso concurso de alemães vindos de longe para assistir ao espetáculo, nenhuma voz alemã se elevou para protestar contra aquela atrocidade desleal e infame. Ainda foi preciso que cem anos passassem para que Lutério reabilitasse, na Alemanha, a memória destes dois grandes reformadores e mártires eslavos. Mas se o povo alemão, provavelmente ainda adormecido e sonhando, deixou este atentado sem protesto, o povo tcheco protestou através de uma revolução formidável. O grande, o terrível Zizka, este herói, este vingador popular, cuja memória ainda vive, como uma promessa de futuro, nos campos da Boêmia, se levantou e, a cabeça de seus taburitas, percorrendo a Boêmia inteira, queimou igrejas, massacrou os padres e varreu toda a escória imperial ou alemã, o que significava a mesma coisa, porque todos os alemães na Boêmia eram partidários do imperador. Depois de Zizka, foi o grande Procópio que levou o terror para o coração dos alemães. Os próprios burgueses de Praga, aliás infinitamente mais moderados que os oscitas dos campos, obrigaram os partidários do imperador Sigismundo, em 1419, a pular das janelas, seguindo o antigo costume deste país, quando este traidor infame, este assassino de João Luz e de Jerônimo de Praga, teve a audácia insolente e cínica de se apresentar enquanto competidor pela coroa, vaga, da Boêmia. Um bom exemplo a seguir. É assim que devem ser tratados, com vista à emancipação universal, todas as pessoas que queiram se impor como autoridades oficiais às massas populares, sob a máscara, sob o pretexto e sob a denominação que for. Durante 17 anos seguidos, estes tabulitas terríveis, vivendo em comunidade fraterna entre si, derrotaram todas as tropas da Saxônia, da Franconia, da Bavária, do Reno e da Áustria, que o imperador e o Papa enviaram em cruzada contra eles, limparam a Morávia e a Silésia, e levaram o terror de suas armas até o coração da Áustria. Foram, por fim, derrotados pelo imperador Sigismundo. Por quê? Porque foram enfraquecidos pelas intrigas e pela traição de um partido também tcheco, mas formado pela coalizão da nobreza nativa e da burguesia de Praga, alemãs de educação, de posição, de ideias e de costumes, se não de coração, que se chamavam, por oposição aos tabulitas comunistas e revolucionários, de partido dos calistinos. Pediam reformas bem comportadas, possíveis, representavam, resumindo, naquela época, na Boêmia, esta mesma política da moderação hipócrita e de impotência hábil, que os senhores Palak, Riger, Brown e companhia representam tão bem hoje em dia, ali. A partir desta época, a revolução popular começa a declinar rapidamente, cedendo lugar, primeiramente, à influência diplomática, e, um século mais tarde, a dominação da dinastia austríaca. Os políticos, os moderados, os hábeis, aproveitando do triunfo do abominável Sigismundo, se apoderaram do governo, como o farão, provavelmente, na França, depois do fim desta guerra, para a infelicidade da França. Serviram, uns conscientemente e com muita utilidade para a amplidão de seus bolsos, os outros bobamente, sem duvidar disto, de instrumentos para a política austríaca, assim como os Tears, os Jules Favre, os Jules Simon, os Picard, e muitos outros servirão de instrumentos para Bismarck. A Áustria os magnetizava e inspirava. Vinte e cinco anos depois da derrota dos uscitas por Sigismundo, estes patriotas hábeis e prudentes deram mais um golpe na independência da Boêmia, fazendo destruir pelas mãos do rei Pudiebrad a cidade de Tabor, ou melhor, as trincheiras dos Taboritas. É assim que os republicanos burgueses da França já maltratam, e farão seu presidente ou seu rei maltratar muito mais, o proletariado socialista, esta última trincheira do futuro e da dignidade nacional da França. Em 1526, a coroa da Boêmia voltou enfim para a dinastia austríaca, que nunca mais se despojou dela. Em 1620, depois de uma agonia que durou um pouco menos de cem anos, a Boêmia, posta a fogo e a sangue, devastada, saqueada, massacrada e despovoada pela metade, perdendo de uma só vez o que ainda lhe restava de independência, de existência nacional e de direitos políticos, encontrou-se, assim, acorrentada sob a tripla dominação da administração, imperial, da civilização alemã e dos jesuítas austríacos. Esperemos, pela honra e o bem da humanidade, que não será assim com a França. No começo da segunda metade do século XV, a nação alemã deu, finalmente, uma prova de inteligência e de vida, e esta prova, é preciso dizê-lo, foi esplêndida. Ela inventou a imprensa, e, por esta via, criada por ela mesma, ligou-se com o movimento intelectual de toda a Europa. O vento da Itália, o cirúrculo 60 do pensamento livre soprou nela, e, sob este sopro ardente, fundiu-se a sua indiferença bárbara, sua imobilidade gelada. A Alemanha tornou-se humanista e humana. Afora via da imprensa, houve mais outra, menos geral e mais viva. Alguns viajantes alemães, voltando da Itália, pelo fim daquele século, trouxeram ideias novas de lá, o evangelho da emancipação humana, e propagaram-nas com uma paixão religiosa. E, desta vez, a semente preciosa não foi perdida. Ela encontrou na Alemanha um terreno todo preparado para recebê-la. Esta grande nação, desperta para o pensamento, para a vida, para a ação, tomaria, por sua vez, a direção do movimento do espírito. Mas, infelizmente, encontrou-se incapaz de mantê-la por mais de 25 anos em suas mãos. É preciso distinguir entre o movimento da Renascença e o da reforma religiosa. Na Alemanha, o primeiro antecedeu somente em poucos anos o segundo. Houve um curto período, entre 1517 e 1525, em que estes dois movimentos pareceram confundir-se, apesar de serem animados por um espírito totalmente oposto. Um, representado por homens como Erasmo, como Häuschlin, como o generoso, o heróico Úrlico Volten, poeta e pensador de gênio, discípulo de Pico della Mirandola e amigo de Franz de Sikingen, de Colin Paddy e de Zwingliu, aquele que formou, de certa forma, o elo entre o abalo puramente filosófico da Renascença, a transformação puramente religiosa da fé pela reforma protestante, e a insurgência revolucionária das massas, provocada pelas primeiras manifestações desta última. A outra, representada principalmente por Lutero e Melanchthon, os dois padres do novo desenvolvimento religioso e teológico na Alemanha. O primeiro destes movimentos, profundamente humanitário, tendendo, através dos trabalhos filosóficos e literários de Erasmo, de Häuschlin e de outros, a emancipação completa do espírito e a destruição das tolas crenças do cristianismo, e tendendo, ao mesmo tempo, pela ação mais prática e mais heróica de Ulrico de Houten, de Colin Paddyu, e de Zwingliu, a emancipação das massas populares da dominação nobiliária e principesca, enquanto que o movimento da reforma, fanaticamente religioso, teológico, e, enquanto tal, cheio de respeito divino e de desprezo humano, supersticioso a ponto de ver o diabo e jogar tinteiros na sua cabeça, como aconteceu, dizem, com Lutero, no castelo de Wartburg, onde ainda é mostrada uma mancha de tinta na parede, deveria necessariamente, tornar-se inimigo e reconciliável, tanto da liberdade do espírito, quanto da liberdade dos povos. Houve, no entanto, como eu disse, um momento em que estes dois movimentos tão contrários tiveram realmente que se confundir, o primeiro sendo revolucionário por princípio, o segundo, forçado a sê-lo por posição. Aliás, no próprio Lutero, havia uma contradição evidente. Enquanto teólogo, era e devia ser reacionário, mas enquanto natureza, enquanto temperamento, enquanto instinto, era ferventemente revolucionário. Ele tinha a natureza do homem do povo, e esta natureza poderosa não era feita para suportar pacientemente a dominação de quem quer que fosse. Só queria dobrar-se diante de Deus, no qual tinha uma fé cega e cuja presença e graça ele acreditava sentir em seu coração. E é em nome de Deus, que o doce Melanston, o sábio teólogo e nada além de um teólogo, seu amigo, seu discípulo, na verdade seu mestre e o amordeçador desta natureza leonina, conseguiu acorrentá-lo definitivamente a reação. Os primeiros rugidos deste rude grande alemão foram completamente revolucionários. Não se pode imaginar, efetivamente, nada de mais revolucionário que os seus manifestos contra Roma, que as invectivas e as ameaças que jogou na cara dos príncipes da Alemanha, que sua polêmica fervente contra o hipócrita e luxurioso déspota e reformador da Inglaterra, Henrique VIII. A partir de 1517, até 1525, só se ouviu, na Alemanha, as trovoadas desta voz que parecia chamar o povo alemão a uma revolução geral, a renovação. Seu chamado foi ouvido. Os camponeses da Alemanha se levantaram com este grito formidável, o grito socialista. Guerra aos castelos, paz nas cabanas. Que se traduz hoje pelo grito mais formidável ainda. Abaixo todos os exploradores e todos os tutores da humanidade. Liberdade e prosperidade no trabalho, igualdade de todos e fraternidade do mundo humano, constituído livremente sobre as ruínas de todos os estados. Este foi o momento crítico para a reforma religiosa e para todo o destino político da Alemanha. Se Lutero tivesse desejado pôr-se à frente deste grande movimento popular, socialista das populações rurais insurgidas contra seus senhores feudais, se a burguesia das cidades o tivesse apoiado, seria o fim do império, do disputismo principesco e da insolência nobiliária na Alemanha. Mas, para apoiá-lo, Lutero precisaria não ter sido um teólogo, enquanto tal mais preocupado com a glória divina que com a dignidade humana. E indignado com o fato destes homens oprimidos, servos que só deviam pensar na salvação de sua alma, terem ousado reivindicar sua porção de felicidade humana nesta terra, teria sido necessário que os burgueses das cidades da Alemanha não fossem burgueses alemães. Esmagada pela indiferença, e em grande parte, também, pela hostilidade notória das cidades e pelas maldições teológicas de Melanchthon e de Lutero, muito mais ainda que pela força armada dos senhores e dos príncipes, esta formidável revolta dos camponeses da Alemanha foi vencida. Dez anos mais tarde foi asfixiada uma outra insurreição, a última a ser provocada na Alemanha pela reforma religiosa. Quero falar da tentativa de uma organização místico-comunista pelos anabatistas de Munster, capital da Vestifália. Munster foi tomada e João de Leide, este profeta anabatista, foi martirizado, aos aplausos de Melanchthon e de Lutero. Aliás, cinco anos antes disto, em 1530, os dois teólogos da Alemanha já tinham embargado todo o movimento anterior, até religioso, em seus países, apresentando ao imperador e aos príncipes da Alemanha sua confissão de Augsburg, a qual, petrificando de uma vez só o livro Desenvolvimento das Almas, renegando até mesmo esta liberdade das consciências individuais em nome da qual a reforma se tinha feito, impondo-lhes como lei absoluta e divina um novo dogmatismo, sob a guarda dos príncipes protestantes, reconhecidos como protetores naturais e chefes do culto religioso, constituiu uma nova Igreja oficial, que, mais absoluta até que a Igreja Católica Romana, tão serviu, em relação ao poder temporal, quanto a Igreja de Bizâncio, constituiu a partir de então, entre as mãos destes príncipes protestantes, um instrumento de despotismo terrível e condenou a Alemanha inteira, protestante, de tabela, católica também, há três séculos, pelo menos, da mais embrutecedora a escravidão, uma escravidão, pai, que não me parece, nem hoje, disposta, creio, a dar lugar à liberdade. Foi muito feliz para a Suíça o fato de o concílio de Estrasburgo, dirigido naquele mesmo ano por Zwingli e Busser, ter rejeitado aquela constituição da escravidão, uma constituição pretensamente religiosa, e que o era, efetivamente, já que, no seio do próprio Deus, ela consagrava este poder absoluto dos príncipes. Saída quase que exclusivamente da cabeça teológica e sábia do professor Melanchthon, sob pressão evidente do respeito profundo, ilimitado, inabalável, serviu, que todo burguês e professor alemão bem-nascido sentem pela pessoa de seus mestres, foi cegamente aceita pelo povo alemão, porque seus príncipes haviam aceitado, sintoma novo da escravidão histórica, não somente exterior, mas interior, que pesa sobre este povo. Esta tendência, aliás, tão natural dos povos protestantes da Alemanha, de dividir entre-se os restos do poder espiritual do Papa, ou de se constituir em chefes de igreja no limite de seus estados respectivos, nós a encontramos igualmente em outros países monárquicos protestantes, na Inglaterra, por exemplo, e na Suécia, mas nem na primeira, nem na segunda, ela conseguiu triunfar sobre o sentimento de independência que tinha despertado nos povos. Na Suécia, na Dinamarca e na Noruega, o povo, e a classe dos camponeses, principalmente, soube manter sua liberdade e seus direitos, tanto contra as invasões da nobreza, quanto contra aquelas da monarquia. Na Inglaterra, a luta da Igreja Anglicana, oficial, com as igrejas livres dos presbiterianos da Escócia e dos independentes da Inglaterra, levou a uma grande provação e memorável revolução, da qual data a grandeza nacional da Grã-Bretanha. Mas, na Alemanha, o despotismo tão natural dos príncipes não encontrou os mesmos obstáculos. Todo o passado do povo alemão, tão cheio de sonhos, mas tão pobre de pensamentos livres e de ação ou de iniciativa popular, tendo fundado, por assim dizer, no mundo da piedosa submissão e da obediência respeitosa, resignada e passiva, não encontrou em si, naquele momento crítico de sua história, a energia e a independência, nem a paixão, necessárias para manter sua liberdade contra a autoridade tradicional e brutal de seus inúmeros soberanos nobiliárquicos e principescos. No primeiro momento de entusiasmo, tinha tomado, sem dúvida, um impulso magnífico. Durante um momento, a Alemanha pareceu estreita demais para conter a profusão de sua paixão revolucionária. Mas foi apenas um momento, um impulso, e como que o efeito passageiro e factício de uma inflamação cerebral. O fôlego logo lhe faltou. E então, pesado, sem ar e sem forças, prostrou-se sobre si mesmo. Então, novamente refreado por Melanchthon e por Lutero, deixou-o se conduzir, tranquilamente, de volta para o curral, sob o mando histórico e salutar de seus príncipes. Tinha sonhado a um sonho de liberdade e acordou mais escravo que nunca. Desde então, a Alemanha tornou-se o verdadeiro centro da reação na Europa. Não contente de pregar a escravidão, através de seu exemplo, e de enviar seus príncipes, suas princesas e seus diplomatas para introduzi-la e para propagá-la em todos os países da Europa, foi objeto de suas mais profundas especulações científicas. Em todos os outros países, a administração, em sua acepção mais abrangente, como organização da exploração burocrática e fiscal, exercida pelo Estado sobre as massas populares, é considerada uma arte. A arte de refrear os povos, de mantê-los sob uma severa disciplina e de tosá-los muito sem os fazer gritar demais. Na Alemanha, esta arte é cientificamente ensinada em todas as universidades. Esta ciência poderia ser chamada de teologia moderna, a teologia do culto do Estado. Nesta religião do absolutismo terrestre, o soberano toma o lugar do bom Deus, os burocratas são os padres, e o povo, naturalmente, a vítima sempre sacrificada sobre o altar do Estado. Se é verdade, como eu tenho a firme convicção, que somente através do instinto da liberdade, através do ódio pelos opressores, e através do caráter de se revoltar contra tudo o que leva o caráter da exploração e da dominação neste mundo, contra todo tipo de exploração e de despotismo, se manifesta a dignidade humana das nações e dos povos, é preciso convir que, desde que existe uma nação germânica até 1848, apenas os camponeses da Alemanha, através de sua revolta no século XVI, esta nação não é absolutamente estranha a esta dignidade. Se quiséssemos julgá-la, ao contrário, com base nos feitos e gestos de sua burguesia, deveríamos considerá-la como predestinada a realizar o ideal da escravidão voluntária. Fim